Eu não entendi esse último jogo aqui, irmão. Ah, do dinossauro? Matar dinossauro? É muito bom esse jogo, irmão. É um ataque pessoal? É um ataque pessoal isso? Mas qual é o Primal Carnage que é? É o Primal Carnage Extinction. Extinction, Extinction. Ah, eu comprei o errado, cara. Ah, galera, esse é burro, né? Burro, né? Oh, meu Deus. Parece que eu nunca joguei com esses caras. Eu comprei, eu comprei. É, eu peguei errado. Aí você é burro. Pô, mas o Cap mandou bem inscrito, mano. O Cap mandou até o link. Eu não recebi link, não. Eu não recebi link, não, tá? Eu não recebi link, não. Eu só comprei pelo nome. Claramente temos um preferido. É, o cara recebe linkzinho. Eu não recebi essa boa vantagem. Compre o 4Pack aí e dá um pra mim. Eu não, já. Agora que eu já comprei, já era, né? Não, eu vou pegar o pacote de cashier também. Eu não vou mentir, tá? Você vai pegar o pacote aqui, cara? Cara, eu paguei 6 reais. Calma aí que eu tô mudando a minha resolução aqui, né? Tá aqui que faz esse jogo, mano. Tá aqui que faz esse jogo, mano. Você vai esperar? Tá, é assim, eu vou explicar bem rapidinho. É dois times. Um de dinossauro e o outro de humano. PVP. Acabou. Só que o legal do dinossauro é que quando mais tu mata, mais tu evolui. Tu pode, tipo, pegar o T-Rex da vida. Ou tu pode ser aquele lá que voa e pegar a pessoa... A gente tá dando todos os spoilers dos jogos, cara. Tem o Kraken, tem o Kraken. Tem o Megalodon. Tem o Megalodon. Tem em português esse jogo ou não? É bom, meu. Irmão, acabou aqui, tá? Nossa, o jogo é 300 GB, cara. Mas tem uma coisa que o Cap não... Calma, galera. Você realmente ia comprar o jogo errado? Eu comprei realmente o jogo errado. O cara é muito... Fiquei surdo? Não, tá ouvindo? Ixi... Ah, saiu o meu fone do negócio aqui. Tem só um problema. Meio grave. Ixi... Que o Cap não falou pra vocês. Ah, não. Senão ela não teria jogado. Ué! Ih, lá vai, lá vai. Calma, calma, calma. Não, não. Aí é foda. Aí é foda. Aí é foda. Já criou a intriguinha. Aí é foda. Já criou a intriguinha. Já criou a intriguinha. Eu não entendi. Você não me fala o bagulho completo só pra eu aceitar? Ah, é isso? Ah, não enche o meu saco. Fala aí, Bitty. Não, não, não. Fala aí, Bitty. Qual que é o problema? Qual que é o problema? Eu falei já. Qual que? Não falou não. Não dá pra nós criar um servidor dedicado só pra... Eu acabei de criar, cara. Mentira. A outra vez a gente criou e não funcionou. Então, olha aí, então. Tô indo lá. Cadê? Cadê o Cap... Cap Games? Onde? Entra aí, cara. Mas eu não consigo... Não dá pra mudar a skin? Foda-se. Skin! Se o Cap... Eu tô mudando a skin, pô. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Cap, não dá. Não tá indo. Mentiroso. É sério, eu botei juntar essa partida e não foi. Não, tem um monte de servidor aí vazio, cara. Relaxa. Jói. Cara... Isso. Onde que é pra entrar? Juntei. Cap competitivo... O cara não sabe fazer nada, mano. Pelo amor de Deus. O cara não sabe fazer nada, mano. Pelo amor de Deus. Boa, 200 de ping, meu parça. Ah, já que eu desligo, irmão. Não é impossível, velho. 200 de ping, irmão. Só entra, velho. Deixa de ser um velho rabo, capulho. Eu entrei já, seu cu de burro do caralho. Eu vou de pterodáctilo que eu quero voar. Dá licença. Eu sou muito gostoso, mano. Mano, cadê o Cap? Eu vou morder teu pescoço, velho. Eu vou morder a pau no teu pescoço com o meu dinossauro, mano. Não tem problema, tem VoIP no jogo, porque não vai ser uma puta zona. Deixa eu desligar o VoIP. Vou desligar o VoIP, isso sim, mano. Eu vou desligar o Discord e o VoIP, mano. Mas não tem VoIP. Não tem, não tem. Não parece ter VoIP, não. Não parece ter VoIP, não. Cadê o Cap? Eu não estou achando o servidor aí. Eu vou pegar no computador, velho. 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 Cadê, mano? Nossa... Tá, ó, vou repetir de novo. Multiplayer competitivo. Aí tem um servidor chamado Altpost. Eu acredito que eu estou jogando FPS, velho. Eu estou baixando o editor... Oh, tem um cara me dando tiro, cadê? Eu vi, eu vi. Eu espota, botão direito, tu tem habilidades. Cadê ele? Tu tem habilidades, eu tenho habilidades. Botão direito, não fa... Ah, eu tomei tiro, mano! Olha lá o burro lá. Atira nos dinossauros, Felps. Eu estou atirando ele. Peraí, já estão jogando. Eu estou comendo alguém. Ô, gente, fica calmo. Vx, vou te falar. Ah, como é que eu uso meu roar? Oh, você tá jogando o roar? Eu estou fazendo... Eu não sei os botão, mano. É o ataque primário, o ataque secundário, eu acho que... Acho que é ir. Ixi, meu jogo tá dando authentication feio, mano. Ih, caralho, dá pra entrar. Ih, tá jogando o Krata. Ah, então. Qual que é o terceiro botão? Qual que é o terceiro ataque? Que caralho que o Fall baixou no GG Games, velho? Entrei, entrei, entrei. Baixa aqui. Aê, Cassino! Ah, caí, meu time, eu... Cassino! Por que isso? Tem um voador! Pegou, pegou, pegou? Tem um voador! Tem um voador, sai voador! Qual que é o server? Eu não sei os botão dessa porra, mano! Vambora, vambora! Nossa, eu fui... Out, post, capture de flag. Gente, vamos fazer o seguinte. Uma pessoa só explica tudo o que tá acontecendo ao mesmo tempo nesse jogo. Vai, bitch. Você consegue, bitch, vai. Cadê eles? O que tá acontecendo no jogo inteiro, vai. Não, explica tudo o que tá acontecendo nesse momento que você tá aí. E aí? Cara, eu só tô no barco, parado, esperando os outros entrarem. Botão direito do... Ah, é F, porra! Calma, cara. Eu tava FK, ninguém me fala os comandos. Qual servidor que é, gente? É o Tiroxamber? Tem esse forte aqui. Caraca. Qual servidor que é, seus malencos? Quem é a menininha que está aí? Marquei inimigo, marquei inimigo. Agora vai. É o meu velho! É você! Cadê? Marca eles, Alan. Marca! Como que marca? É F, F e você grita, F e você grita. Não era code names, eu tava baixando o code names aqui. É o code names. Olha aí, eu achei. Ah, boa. Quando tu aperta F, tu usa a habilidade do bonequinho, tá? Cara, eu mudei a câmera do meu dinossauro. Ah, mudei. Me ouviu? Tá porra, mano. Caraca, mano. Espamou aí, que porra é essa? Qual que é o servidor de um vagabundo? Capture the egg! Pessoal, vou explicar novamente. Aqui, aqui, aqui! Aqui, os caras estão aqui! Marquei, marquei, marquei. Não dá, não. Não dá pra falar cada um de cada vez, não. Não existe isso. Não existe isso mesmo. Cada um de cada vez, mano. Cada um fala de cada vez. Peguei, peguei! Peguei um aqui! Peguei um aqui! Eu vou dropar, eu vou dropar! Não sei, mano. Eu sei que eu dropei o mano ali no... Calma, calma. Achei! Achei, o servidor. O servidor é de outpost e capture de egg. Achei, outpost. Como é que se cura? É, eu vou ter que explicar isso daqui um minuto e meio, porque eu tô baixando o jogo ainda. Só não dá. Pô, não dá, não! Eu também tô baixando. Não, não dá, não dá! Entrou, não dá! Não dá, não dá, não dá! Entrou, não dá, não dá! Não dá, não dá, não dá! Thelps, pega o de 12, que eu acho que você vai curtir mais. Não, não. Vai entrar, randall. Doze. 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 Doze, doze, mano. Porra, menor. Deixa todo xereca aí, ó. Solou o dinossauro ali, vagabundo! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem, vem! Cadê o dinossauro? Achei, achei! Eu dou o meu. De 800 por 600, cara. Tá normal isso aqui? Atrás de você, Guilho! Mordeu eu! Tóxico! Ridículo, é ridículo, tá? Ai, ai! Olha o que que eu sou agora! É ridículo, tá falo. O falo parecia o síndico gritando. Na classe? Taca fogo, taca fogo! Socorro! Calma, calma. Quem é que voa, quem é que voa? Ah, eu acho que eu falo não voa mais. Como é que pega a vida? Tua porra! Tem os corpos de tudo. Como é que... Você tem que comer o corpo assim. Ah, tem que comer o corpo? É um dinossauro hacker! Caralho, querido! Na porra, tem um dinossauro cachorro, mano! Que que é isso? Que que é um dinossaurão? Dinossaurão? Ai, 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 ai! Deixa eu ser dinossaurão. Eu quero pegar o Cap. Cara, é muito difícil pegar os cara, mano! Pega, tem um dinossaurão gigantesco. Pô, é muito difícil pegar os cara, velho! Que que é isso? Matei, morri, matei, morri. Vai, ó! Reage, cara! Mano, esse dinossauro voador é muito difícil. Eu vou trocar depois. Ah, aqui em cima. Vai, morreu! Matou! O dinossauro gigante! Toma! O dinossauro pegou o Dino, mano! Que que é isso? Ali atrás tem um cara ali! Spot, spot, aperta F! Eu apertei. Não adiantou, não. Pega o Cap! Pega o Cap! Vai, ó! Ele tá me botando fogo! O que que tem eu? Não tem ninguém comigo! Vai tomar no cu, cara! Mar de ele, mar de ele! Como é que come o cara? Fudeu! Deixa eu recuperar a vida, deixa eu fudeu! Como recupera a vida? Aqui é onde é que eu come os corpos! Eu achei que tinha que comer! Não dá pra comer corpo, seu cu de burro! Dá sim, seu jeragotango! Tô entrando, tô entrando! Toma, toma! Eu caí na água! Eu caí na água! Eu caí na água! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu vou morrer! O Walla me empurrou na água! Walla é ridículo! Cara! É muito difícil, cara! Ai, o Felps me mata o dono! Mano, esse dinossauro voador é muito difícil pegar os caras, mano! Caralho! Tem que segurar o botão, ó! Você segura o botão e... Ah, quando você usa o botão de correr, não dá! Ah, tá! O que tá acontecendo? Calma, calma, gente! Ó, vamos fazer uma estratégia! Não pode usar o botão de correr! Colossauro! É isso! Tá bom, perfeito, Felps! Obrigado, viu? Tem que ir na tranquilidade aqui! Agora eu entendi! Não morreu, não morreu! Ah, contra, tu fica stealth e tal! Os caras não... Pegue o pombo! Pegue o pombo! Cadê o pombo, irmão? Aí! Porra, mas tinha cinco caras aqui! Morreu agora! Calagou, calagou! Calagou, cara! Eles tão se unindo contra nós, cuidado! Ô, Galagou, esse dinossauro aí é zoado, viu? Esse dinossauro voador é ruim, mano! Te fala! Me comendo, me comendo, me comendo, me comendo! Que gostoso! Nossa, esse dinossauro voador é muito ruim, cara! Caraca, eu tô tomando... Tô tomando o hit! Eu tomei, a gente não veio lá onde! Que porra é essa, mano? Aê, seus cabeças de piroca, não caiu na água! Eu me matei! Eu não pego! Mano! Eu me matei, droga! Eu vou trocar essa merda! Esse dinossauro é muito ruim! O Alan é muito fraco, mano! Calma aí, deixa eu ver um dinossauro melhor aqui, mano! Calma, velho, namora! Vai, vai, vai! A gente não capturou o Egg! Acho que ia ser TDM, né? Vagabundo! É! Acabou minha vida! Acabou minha vida! É! Não é Captured Egg? Cadê o Egg? É só o nome do... Ah, tá! Tem um gigantesco! Tem um gigantesco! Tem um gigantesco! Cara, velho! Ele é gigante! Eu sou um Carnotauro! Carnossauro! Carnossauro? Carlos Henrique! Carlos! Carlos Henrique! Carlos! Carlos! Como é que come corpo? Ah, aprendi, aprendi! Atrás, atrás, atrás! Me segue, me segue, Alan! Calma, eu tô comendo! Eu sou uma galinha! Vai, vai, vai! Vamos, vamos, vamos! Ali atrás que morreu! Como que marca? Como que marca? F! F! Dependendo do seu... Ah, depende do... Do... Do personagem! Nossa! Cara, tem muitos essas baratas! Toma, peguei, peguei, peguei! Toma! Boa, 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 boa! Eles se juntaram, eles se juntaram! São ridículos! É, eles estão... De timinho! Os dinossauros estão se unindo, mano! Eu vou meter sniper nele, porra! Se os dinossauros fossem inteligentes, eles não tinham... Calma aí, calma aí, calma aí! Correndo no meteoro! Não tinha, não tinha, né, Falo? Tinha um fudido meteoro, né, irmão? Era só dar uma rabada no meteoro, ele mandar ele de volta pro espaço, né? É! Lá em cima, no céu! Lá em cima, no céu! Lá em cima, no céu! Espotei, espotei! Tem um cara saindo aqui! Cadê os caras? Cadê os caras? Cadê os caras? Então vem cá que eu vou chicotear essa bala aí, vem cá! Foi, 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 foi! Eups, foi tu! Calma, 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 calma! Shhh! Não fala comigo! Ai, eu tô com medo! Socorro! Ai! 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 A porra! Me explodiram! Toma! Tá os quatro aqui, mano! Boa, boa, boa! É, agora é timinho, mano! É timinho! Ali no céu! Ali no céu! Sua câmera tá bugada? Caralho! Me dá um sniper aí, mano! Caralho! Pega e espota! Moça! Ah, mano, roubaram o meu dinossauro! Eu não posso pegar o mesmo! Vai tomar no cun! Vai vir aqui! Ah, não! É porque eu acho que eu tenho que... Como é que faz pra liberar? Tem que fazer alguma coisa pra liberar o dinossauro! Ele é insano! Ah, 15 segundos, é isso? Deixa eu perguntar! Deixa eu perguntar um negócio aqui! É os dinossauros contra os humanos, é isso? É! Isso! Boa pergunta! Tabe, meu amor! Tabe! Muito obrigado! Boa! Vamos lá, tô indo, hein! Ai, caralho! Não! O Force de Spawn era meu Force de Spawn, não era do dinossauro! Tô dando voltinha! Tô dando voltinha! O que é isso? Vamos, vamos, vamos! O que é isso? 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 Aonde? 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 Peguei! Peguei! Vamos, vamos, vamos! Peguei! Peguei! Peguei por trás! Ele não pula! Como que pega a vida? É! Come os dinoss... Boa! Acabou! Ganhamos, lógico! Acabou! Pô, 3 barra 8 eu fiquei! Ah! Não, mas eu comecei de dinossauro, né? Pô, tá desequilibrado, hein? 11 barra 4! Mas eu comecei de voador, né, mano? Eu comecei, eu comecei! Mano, eu fiquei 6 barra 0, irmão! Chupa! Eu comecei de voador, mano! Não sei o que eu fiz, não tem ideia! Agora eu vou de atirador, mano! Eu entrei agora, hein, rapaziada! Usa um dinossauro agora! Usa um dinossauro agora! Não vai mudar o mapa, não! Eu vou de sniper, que eu sou next stage! Agora o time dos homens contra os times dos dinossauros! Pera, dá pra pegar qualquer um? É isso? É, pode pegar! Tira um dinossauro! Ah! Não dá pra ter dinossauro, irmão! Vamos, 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 vamos! Não dá pra escalar, né? Dá um que é outro aí! Pega o pezinho aqui, ó! Pega o pezinho aqui, ó! Dá o pezinho, dá o pezinho! Por que não dá pra ter dinossauro? Não sei, acho que você tem que... Tem que farmar, tem que farmar, mano! Ó, tô ouvindo, hein! Eles tão ouvindo! Alguém já pegou o dinossauro! Cadê? 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 Alguém já pegou dinossauro também? Calma, calma, calma! Que beleza, Dino, caralho! Mano, não vejo! Tá chegando! Tá chegando! Oi! Oi! Eu quero ser um amigo! Mano, tem um dinossauro cabeçudo ali que quase morreu já! Oi, Cap! Não matou um, mano! Fala, fora do meu cabeção, irmão! Mano, o dinossauro cabeçudo tá morrendo! Eu caí! Mano, tá chegando a tirar a mão na frente! Eu vou tirar a mão na frente! Eu vou tirar a mão na frente! Eu vou tirar a mão na frente! Mano, olha o tamanho! Eu vou tirar aqui em cima, vai! Meu Deus! Meu Deus! Eu caí no buraco e contou que você me matou! Isso aí! Caralho, mano! Mano, ele comeu! Alguém me devorou! Vem aqui! Mano, mas eles estão com a tropa, time! Eles estão com a tropa! Caraca, o exército, mano! Vem o pai e os filhos, mano! Tá maluco! Os caras estão tryhardando, mano! A gente não teve esse dinossauro giga com a gente! Ah, você tira! 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 Vai, mano! Se une! Unidos venceremos! Cadê o healer? Cadê? Oh, o Piriquito! Cadê o Piriquito? Cadê o Pelph? Cadê ele, Cel? Cuidado com o grande! Eu não sei! Marreu! O Piriquito foi! Fiquem juntos, fiquem juntos, fiquem juntos! Só o grande vindo! Unidos venceremos! O grande vindo! Pode ir atrás, pode ir atrás! Vai que eu dei slow ne... Atrás, atrás, atrás! Que comer, muito bom! Não, matei não! Foi na água! Tá morto! Tá morto o grande! Tomou crítico! Boa! 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 É um pequeno aqui! Vai me morder! Eu vou dar slow nele! Boa, 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 boa! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Ai, ai, ai! Eu morri muito feio! Boa! Boa, boa, linda! Eu preciso pegar a vida! Peguei, peguei, peguei! Tem mais um! Mano, por que eu estou correndo? Porque eu estava sem vida, Kudiburro! O que Kudiburro? Caralho, mano! Cadê essa pôr de dinossauro azul no caralho? Morre! Não atire em mim! Mano, tem um cabeçudo aqui! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Otário! Caralho, mano! Precisa com os tiranossauros, o dicionário! Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá! Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá! Tem um dinossauro correndo! Vem te conversando! Mano! Mano! Girofudos! Eu não preciso pegar alguém! Ferrou! Ai, caralho, pra fazer baliza! Ai, mano! Na moral, mano! Corre! 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 Fudeu! Fudeu! Morre! Mano, tem um dinossauro pomba! Que que é isso? Posso confiar na cara, mano! Mano, é muito dinossauro que tem no mundo! Corre! 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 Time, a gente tem que se juntar! Eu comi um bicho! Mano, eu e o Fall a gente tá com o do 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 do, cara! Vamos ver, vamos ver! Comi um dinossauro, cara! Corre! 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 Que isso? A galinha me pegou! Cara, eu te falar que esse jogo tá sendo mais divertido do que os outros dois! Eu acredito! Não sou de boa, vamos ver! Sabe qual a ironia aqui, quem achou esse jogo? Eu não fui o Cap! Iiiiiiiiiiii! Pô, não que seja um machado, né? O jogo tem oito anos, né? Então… Tá mal ele, tá mal ele! Ai, caralho! Eu não sei quem que tá mal! Tá bom, eu acho! Nosso Dino me deu uma chifrada na bunda! Nossa, porra! Toma essa bala aí, Dino! Toma essa bala aí! 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 Mano, como é que o cara é gigante, velho? Não, não, deixa pra mim! Nossa! Como joga granada? Minha na terra! Agora vocês fizeram mal! É a classe! Cara, irmão, nenhum dinossauro meu morre, velho! Não, como que joga? Como que joga? Mano, tá vindo um… Cuidado! Cuidado o pau atrás! Boa! Vovoador, foda-se! Ah, não tem nada aqui! A corrida parece por cima! Por cima! Por cima! Eu tô curando vida! Eu tô curando vida! Boa, boa, boa! Mano! Isso foi muito útil! Me cura, Vx! Me cura! Atrás, Galax! Atrás! 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 Ali, ó! E aí, Cap? Onde tá? Tá vindo um giga! Tá vindo um giga! Tá vindo! Tá vindo! Cadê? Vamos pegar o giga ali, ó! Dei um ciro nele! Dei um ciro nele! Cadê um dinossauro que explode? Nossa! Que isso, mano! Sharknado! Precisa, precisa, mano! Não, joguei neve no Sharknado! É, Cap! Piriquito é uma merda! Vai ter volta, velho! Piriquito é ruim, cara! Morri! Eu tô me comendo! Eu tô me comendo! Eu tô me comendo! Fudeu, fudeu, fudeu! Mano, como é que esse cara tem sempre um dinossauro grande, mano? Azul tá o pé do frango! Azul tá o pé do frango! Atira na cabeça que dá mais dano! Não! Não! Headshot na cabeça! Ah, nem fudendo, cara! Fudendo, mano! Ajuda, VX! Tô indo, VX! Me ajuda, me ajuda! Eu sou o Cura! Eu sou o Cura! Me deixaram o Corfo! Mano, eu dei de cima! Puxa uma cura aí! Puxa uma cura! Vai, vai! Mano, é muito dinossauro, cara! É pra você! É pra você, não pra mim! Xinga, xinga! Vai, xinga! Mas eu não consigo! Safada, safada! Xinguei! Quem foi o Vagabundo? Foi… Caralho! VX! Nossa, nossa, nossa! Tem um Gigante vindo em mim! Ai, ai, ai! Me cura! Por que tu constrói em mim, cara? Vai! Matei, matei, matei! Pega o Gigante! Eu vou vingar o Jurassic Park agora! Mano, o cara me comeu, velho! O cara me comeu, mano! Esse cara é pro player, mano! Esse Thomas aí! Cadê o cabeção? Cadê o cabeção? Cadê o cabeção? Vai, tá maludo, viu? Eu vou morrer, eu vou morrer! Eu vou morrer, eu vou morrer! Se o Tarkov coloca esse modo, eu compro o jogo… Calma que aqui eu tenho uma arma de rede, mano. Morri, morri, morri. Agora morri! VITO, METEORO! Nossa! Nossa! Nossa, corno! Caraca, o cara matou o dinossauro e ainda deu mais três tiros pra confirmar, mano. Caraca, Cap! Como é que usa o… Como é que usa o… Prendi o cara com a rede! Prendi o cara com a rede! Muito ruim, velho. Pelo amor de Deus. Ah! Mano, alguém me bateu, quase que me matou aqui, velho. O dinossauro… Fica junto, QGG! Fica junto, QGG! Fica junto, QGG! Calma que eu tô com a rede! Eu vou tacar a rede na pescoça dele! Boa! 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 Caraca! Boa, time! Vamos! Socorro! Vou morrer aqui atrás! Aonde? 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 Peguei! Peguei a rede! Prendi! Prendi! Mata! 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 Boa, boa! Aqui é que tem vida! Não! O VX tem vida! Eu tô focado na rede! Como é que taca a bomba no chão? Só falando que eu tenho mina! É F? É a mágica! Aí! Prendi! Aí! Boa! Vamos! Tô curando todo mundo! 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 É, aqui é a nossa play! Agora o cara não tá com o dinossauro tryhard, mano! Me cura! Obrigado! Pô, tamo dando um pau nos caras, tá? Exato, mano! Vambora! Cadê o Cap? Cuidado que o Cap vem de cima! Ele é pilantra! Olha lá! O dinossauro forte! De novo, cara! Esse dinossauro grande! Prendi ele! Prendi a boquinha dele! Vamos! Meu Deus! Caraca, mano! Doze é muito forte contra dois! Eu morri! Eu morri, família! Ganhamos! 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 Nice! O Alan atirando só! Eu tava atirando só com um! Ganhamos! Eu tava atirando só com um! Tem que apertar os dois botões! Eu não rir! Ó, doze é bem forte! Marmelada! 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 Não muda de mapa, não! Ah! Ó! Que lindo! Ó! Que lindo! Que bonito! Ai, irmão! Customiza as classes! Irmão, eu não sei, cara! Irmão, eu literalmente abri esse jogo e botei pra jogar! Eu não sei! Nem o que que tem que fazer nessa coisa! Não sei customizar! O que que muda? Customizar! Ah, cara! Tem que ler! Tem que... Pô! Mudar a cor do olho! Não! Depois eu vejo isso! Não tô com paciência, não! Tem inventário! O que que tem no inventário? Ô, louco! Dá pra mudar os dinossauros! Ah, não! Eu não vou ver isso agora definitivamente, mano! Só vou jogar! Volta! Como é que volta? Ô, eu voltei! Deixa eu ser alguém! Vai se fuder, mano! Vocês pegam tudo! Eu odeio vocês! Brincadeira! Como é que o cara é aquele dinossaurão lá, mano? Nem tem pra mim! Ele comprou a versão VIP do jogo! Ah, não! Tenho sim! Eu tenho sim! Ele é peito win, mano! Cap, tu tem um objetivo! Eu peito, mas não win, mano! Vamos, Phelps! Eu sou muito bom! Eu só quero pegar alguém pra eu ir voar! Tá ligado? Ô, Cap! Ô, Cap! Vamos junto! Caralho, calma! Tá valendo os dinossauros! Nós dois aqui, ó! Tá ali, tá ali! Mano, o cara tá de tiro no sarro! Mano, esse Paulo! Me salva! Aqui embaixo, aqui embaixo! Papai! Papai me salvou! Olha essa água! Caralho! Água de qualidade! Ai, caralhão! Cuspi! Cuspi alguém! Mandei! Matei! Matei o Phelps! Cadê comidinha? Cadê comidinha? Cadê? Sem dano! Ai, me comeu! Comi, comi mais um! Eu tô sozinhando aqui, ó! Eu me comi, comeu! Ai, me rendaram! Mordi, mordi! O cara caído! Foda-se! Aqui, aqui atrás de você, vestido! Atrás de você! Nossa! Ai, ai! Ai! Ai, ai! Ah, não! Não, não! Tô papando! Tô papando! Tô papando! Paparou eu! Paparou eu! Ah, mano! Não pode bater nos outros enquanto come, mano! É feio, né, cara? É feio, né, cara? É feio, né, cara? É feio, cara! Me engoliu! Mano, eu não tenho rec zumbi, velho! Vai ver, vai ver! Me engoliu! Mano, qual dinossauro que eu tava? Ó, falaram no dado, Galaxy! Não deu, não deu, não deu, não deu! Não é por ponto, é por vez, é por vez, é por vez! É por vez? É, só pode ter um, por exemplo. Ah, agora minha câmera tá melhor! Por que minha câmera tava do lado? Agora ela tá reta! É zoom out agora. Cara, é muito ruim esse dinossauro! Não, V não faz nada. É o scroll do mouse que eu mudei a câmera, mano. É horrível ser Jonathan Valdosso... Oi! Alguém pelos cabelos e... Caralho! Mano! Calma, calma. Eu vou virar brother. Eu sou tão feliz que é um dinossauro. Não dá. Dinossauro que ele quer ser humano, mano! Marquei alguém! Marquei alguém! Ele me papa! Nossa, nossa! Olha o T-Rex indo! Aêêêêê! Nossa, esse cara aí se deu mal, tá? É... Ele foi te comer, mano! Foi muito sacana, velho! Ah, eu sou suporte! Galaxy, vem comigo, Galaxy! Eu sou suporte! Eu vou ficar dando visão aérea! Tem alguém! Eu sei! Ai, ai! Vamos lá, já! Vamos, Cap! Vamos, Cap! Toma! Eu morri! Tem três dinossauros em mim! Três! Ó, aqui, Cap! Na frente! Na frente! Hum, comidinha! Pega a velocidade! Meu Deus do céu! Ai, me deram rezada! O T-Rex me comer, Galaxy! Cadê? Ah, velho! O Paulo Taz, mano! Cara, os caras estão tudo de trapper, mano! Os caras estão tudo de trapper! Vem, Fale! Vem, vem! Cadê vocês? Eu comi, eu comi! Vem aqui! Vem aqui! Eles mataram o meu irmão! Oh, alguém! Ó, tá todo mundo aqui! Tá todo mundo aqui! Vem, Fale! Vem, Fale! Não! Matei! Matei! Boa bola! Mordiscadinha, velho! Mordiscou tudo, mano! Eu consigo! Caralho, mano! Vem, Fale! Eu passei pra quem não é isso! Vingança! É! Ah, eu fui explodido! Como joga essa mina, Galaxy? Tranquilo! 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 Quando eu era humano, ninguém tinha me ensinado! Irmão! Eles têm que buffar esse dinossauro voador, mano! Muito ruim! Caraca, mano! Esse Paulo é pro player, velho! Muito ruim, feliz! O voador é UAV! É um UAV, tá ligado? UAV spotted! Nossa! Vai, Alan, pega! Bora, Tony! Olha que cara maluco, mano! O cara esquisito! Alan, pousa aqui onde eu tô, Alan! Pousa aqui onde eu tô! Por favor! Tranquilo! 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 Voando muito! Cara, é impossível! Peguei! Matei! Ah, soltaram o cara que eu peguei quando... Quem tá voando? Ah, quando eu finalmente consigo pegar um, mano! Matei! Pô, fiquei cinco horas pra conseguir pegar um cara, mano! Mano, veio comigo! Nossa voz é muito roubada, velho! O cara dá um tiro, morro, velho! Vem mim, Alan! É de choque HS de 12, né? Onde você tá, Cap? Aqui atrás, atrás? Aqui, Fox! Pega, pega! Pega, pega! Boa, bichos! Vamos, vamos, vamos! Ah! Ah! Vamos matar eles! Ah! 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 Ele é safado, ele é safado, ele é safado, ele é safado. Baixe a cabeça. Eu tomei uma rabada, eu morri de rabada, mano. Mano, é literalmente impossível pegar os caras. Isso é muito rápido também. Ah, mas tem que pegar a velocidade, tem que pegar a velocidade pra pegar. Cara, eu tô com 13 de vida, irmão. Se devagar não pega. É, devagar não pega, irmão, você toma coronhada. Cara, o problema é que meu dinossauro... Esse aqui, esse aqui, esse aqui, a gente não tava comendo ali. Ah, morri, tô com 10 de vida. Só tô procurando um dinossauro pra comer, mano. Errei todos. Gostou, Cap? Os tiros. Tem que jogar os flare pra eles ficarem. Ai, caralho, que isso? Vai, dinossauro, pousa. Porra, Felps. Mosquito do caralho. Foi só um tiro. Vai, comanda de Hamilton, pousa aí, mano. Vai, vai, tamo aqui unidos. Amigos, venceremos. Felps, volta, vem pra minha direção, Felps. Voltei. Mano, dinossauro azul. Ai, caralho. Ai, 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 eu não sei dar rabada pra esse aqui. Mano, se todo mundo pegar o que... Peguei um, peguei um, peguei um. Dropei. Tomou 60 de dano. Ah, o cara não morre, mano. Ai, ai. Nossa. Muito ruim, muito ruim. Foi, foi, foi. Foi um dinossauro sem cabeça ali. Mordi, mordi. Mordi, mordi. 180, 180 de vida, tá com pouca. Não, 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 Felps, não me mata. Caraca, Felps. Não, não me mata. É mais um. Não dá, não dá. Tem que mirar mais. Tem que mirar mais. Tem que mirar mais. Mas eu vou forçar nele até eu conseguir pegar alguém e matar. É engraçado porque o Alan fala que o dinossauro é ruim e o Capcom vai lá com o mesmo dinossauro e mata dois. É, ele pega as sobras, né? Pô, essa água mó gostosa dá vontade de beber, mano. Todo mundo voando, todo mundo voando. Me comeram, me comeram no mato, me comeram no mato. Quem que foi? Todo mundo que foi. Ah, me comeram, mano. O VX me comeu. Cadê, cadê? Onde pousa? Cadê o aeroporto? Todo mundo voa. Tô voando, Cap. Nada, só vou deixar ser aqui. Como é que pega? Como é que pega? Só me diz aí como é que pega a pessoa. Botão direito. É, botão direito, mas tem que ser com o bicho certo. Caralho. Não, não é possível! Me pegaram! Eu sou o único que não pego, mano. Foi, foi, foi. Salva o Galaxy. Quem quer dar uma volta? Uber Eats aqui, ó. Ai, errei. Uber Eats? É, Uber Eats, velho. Pra mim, né? Caralho, mano. Eu odeio esse jogo, 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 mano. Eu saí voando, cara. Eu odeio esse jogo, mano. Você me deu um tiro e saí voando. A mira? Gente, eu tô mirando nos caras, mano. Porra! Não pega, mano. Não me encosta. Não me encosta. Eu tô com você, Phelps. Eu tô com você. Tem alguém me pegando. Os caras desviam, mano. Só queria pegar um. E você? Cadê o cara? Perdi. O cara tá no meio do mato. O que é esse dinossauro? Eu não consigo virar pra direita. Ai, eu parti a perninha. Toma, 180. Vagabundo. Eu posso ir. Boa. Ah, não me tema, não. Vou ter que mergulhar. Nossa, é muito fácil de pegar a galera, mano. Palhaço. Ai, me pegou. Toma. Mano, ele não vira pra direita, velho. Ai, que delícia. Cara, não nasce peça de dinossauro. Eu preciso trocar. Me cura, Phelps. Me cura. Não esqueçam. Não, meu F não é que cura. Gente, não esqueçam que ainda tem um T-Rex vivo, tá? Boa sorte pra vocês. Toma na bunda. Toma na bundinha. Matei, T-Rex. Morreu, morreu, morreu. Ih, caralho, tem mais um. Ai... Tranquiliza, tranquilo. Ai... O dinossaurinho. Tira, tira. Cadê? Bichis, bichis. Vem cá, vem cá, bichis. Não tem nenhum bicho legal. Não, eu te pego pelo T-Rex. Finalmente! Ele errou. Ele não conseguiu. Morreu, trouxa. Não consegui. Me respeita, velho. Pô, depois de oito horas eu consegui. O cara aqui, o cara aqui. Ai, eu quase peguei. Ai, que bundinha gostosa. Que bundinha gostosa. Me comeram, me comeram, me comeram. Me comeram, me comeram. Eu tinha pegado mais um, mano. Ai, cara. Esses rapidinho. Ai, que bundinha gostosa. Tô 5 barra 4, cara. Oxe, eu morri do quê? Alguém virou um esqueleto aqui na minha frente. Eu fiquei. Quase, quase. 54,6, mano. Quase, quase. Quem ganhou? Vocês, hein, cara. Nossa, a câmera tá tremendo muito. Nossa, a câmera tá tremendo muito. Tá tremendo muito. Por que pior? Por que pior? Acabou. Pra meter o Gaussian Blur aqui. Ó, agora é o contrário, hein. Foi tanta gente falando a nossa. Nossa, eu não entendi nada. Eu não quero ser dinossauro. Eu quero ser sniper só. Desdiper dinossauro. Só se pegar esse. Tá chovendo aí, ó. Tá chovendo. É o rádio, é o Blur? Foi bom, irmão. Vamos, vamos. Qual tem essa aula de design? Aí é a pedra, bobo. Vai, vamos, vamos, família. Unidos venceremos, hein. Vamos ficar na praia. Vamos ficar na praia, vamos ficar na praia. Vamos pegar o seu dinossauro bom, mano. Fudeu! Toma! Toma facada. Boa, bitch. Tomei facada, tomei facada. Nossa, muitos dinossauros e muita gente, mano. Tem um dinossauro vindo. Caralho, já morri, mano. Caralho, só agora eu peguei nível 1, mano. Tira pra mim, tira pra mim. Na moral, hein. Olha aqui, ó. Tambinei pra quem tá vendo. Ai, estou sendo morrido. Um monte de dinossauro foi junto. Cara, acho que eu nasci pra ser pistoleiro. Ah, atrás, atrás, atrás! Pariu! Ai, doceiro! Ridículo, tá ridículo, tá, bitch? Pelps, vamos, vamos, Pelps. Bora, 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 bora. Bora, vai, Pelps. Mano, o dinossauro é louco, ele tá usando crack! Que? Mano, esse? Olha, eu descobri uma coisa. Ele tá acelerado, esse dinossauro, mano. Olha isso! A faca da hit kill. Na época não era crime, mano. Me pegou, me pegaram aqui. Não, meu irmão, toma banho. Eu vou tomar banho, eu quero tomar banho. Ai! Nossa, já era! Mano, diga... O que você tá achando do jogo? É bem fiel a sua realidade de criança e tal? Cara, você não tá muito longe, não, tá, Cap? Eu não entendi, mano. Parecidinho, parecidinho. Boa, time, boa. Como é que é assim? Matei! Nossa, vem, dinossauro! Eu fiquei preso, eu fiquei preso. O cara atolou, mano. Meu Deus! Eu fui com medo. Eu tô com medo. Eu quero ser pistoleiro, mano. Eu tô com medo. Eu sei que jogar a faca é hit kill no final. Pão, pão, pão. Caralho, velho. Acho que eu achei a minha classe, mano. Toma! 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 Não. Ah, beleza. Qual que é a sua classe? Nossa! É pra você roubar a minha classe? Classe nenhuma, cara. Classe nenhuma ele tem, cara. Vem, Pombo, vem. Vem, Pombo. O cara explodiu, velho. Ó, uma bala, mano. Eu trabalho com uma bala. Vem aqui, então. Dá bala aqui, então. Dá bala aqui, então. Dá bala aqui, então. Esse cara pula muito, velho. O melhor é o dinossaurinho padrão, mano. Aquele cara tá lagado, mano. Pagabundo! Vai acabar minhas balas. Eu preciso pegar a bala, mano. Caraca, lá na moral. Me... Ó, fica todo mundo... Não, não. Eu tô um borrar três, mano. Que nojo de mim, mano. Meu Deus! Socorro, socorro! Saiu voando! Não! Me esqueça aí na minha direção. Tu me vê pela parede, não? Ai, caralho! Eu te ajudo! Vem, 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 vem! Quem que é o pistoleiro papaco, mano? Toma! Nossa! Atrás, 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 atrás! Um dois é o quê? Isso aqui é um lance aqui. Nossa, cara! Ow! Já tomei alguma coisa. Eu tô desnorteado. Calma, calma. É isso, é isso. Ferrou, ferrou, ferrou. Ah! Toma, Phelps! Meu Deus! Os caras estão juntando em Next Age. Ah, juntou os três. Juntou cinco dinossauros pra me matar, mano. Eu tô sete barra zero, mano. Me respeita! Eu? Eu não. Você tá de arco e flecha pra mim. Porra, juntou a tropa em mim pra me matar, mano. Tava fazendo a rapa nos dinossauros. Cadê? Socorro! Caçador! Toma! Toma! Frendi ele! Frendi ele! Frendi ele! Frendi ele! Frendi ele! Caraca, meu Deus! Caraca, caraca, velho! Peguei! Peguei na rede aqui! Mata! Ah, morreu já. Bora, Galaxy! Frendi ele com medo! Que medo! Nossa, mano. Morre muito rápido, velho. Morreu, morreu! Eu tô louco, mano. Na moral... Mano, eu vou morrer alguém... Tem um cara de Arc Flash aí, velho. Ai, eu morrei! Ninguém tava curando, eu vazei, mano. Vou morrer. Mano, o cara de Arc Flash aí aqui... O Phelps me moideu! Sacou! Roubou minha vida! Não, mas eu tava aqui primeiro! Como que eu roubei, mano? O achado não é roubado. Vai, Phelps! Tô logo atrás, vai! Roubar, roubar, roubar! Roubar não! Ele me mordeu ainda, como? Não, mas ele deu patada! Ah, ele deu patada? Nossa, ele tem 1.200 de vida ainda, mano. Eu fudeu! Mano, mas esse Thomas... Ele tá sempre com esse dinossauro gigante. Como é que ele tá sempre com o dinossauro gigante? Então, ele morre no chat que... Porque ele nunca morre. É assim... Libera pra perto. Tem que ter sorte pra pegar. Ah, é? É tipo o Battlefront, tá ligado? Nossa, eu pensei... É uma coisa... Vai pegar os Jedi, mano. Porque... Nossa, bora no Battlefront? Saudade. Bora! O Battlefront era muito bom, mano. Muito bom mesmo. Nossa, deixa eu baixar aqui. Vamos baixar! Bora no Battlefront, então? Tem alguém aí! A resolve! Battlefront 2 amanhã? Eu baixo, eu baixo. Mano, eu vou espancar o Caputino. Deus, você não tem ideia. O Alan era meio Dark Vader, mano. Pô, era pro player naquele jogo, hein, mano. Toma! Aê, vai, 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 vai. Tá chovendo aí, ó. Deixa eu matar ele, tá gente? Mas que nem os seres humanos zagabundos inferiores. Cara, Battlefront eu animo, mas amanhã não. Ai, ai, ai. Amanhã tem que chegar o Twyce, mano. Amanhã não dá. Fica pra vocês mesmo, essa aí, mano. Amanhã tem o quê? Cuidado do Twyce, mano. Show do Twyce? Amanhã tem, pô. Então, mano. O negócio do Twyce. Boa. Eu ganhei em shield. Se é um Onze, você é uma faca, mano. Ai, meu Deus. Foda-se. A gente tem uma foda-se. Mano, tem um ser humano inferior que vai me comer. Inferior? Alguém foi muito comido. É isso, mano. Ai, meu Deus. É, Felps. Saboguei. Saboguei esse teu cu. Você é ridículo, Otabete. Ridículo. Costas, costas. O quê? Eu joguei um machado na tua cara? É isso? Você é ridículo. Como é que joga machado? É, tem que trocar na Classic. Ai, eu fui comido. Ah, eu também. Ah, vou te comer. Mano, na moral, velho. Galinha, galinha, galinha. Eu tô aí não. Não sei eu não. Pera, foi o Fall. Apareceu... Ué? O Tabio não tá funcionando. O Tabio quebrou. Galinha, galinha, galinha. Porra, jantado. Ah, Cap. Mano. A gente vai perder, viu? A galera do nada. Eu vou de arco e foda. Que isso? Foi uma rapa que é muito ruim. O arco é muito ruim. O arco é muito ruim. E aí, velho. Vamos, família. Só falta mais cinco pra nós vencer. Vamos. Matei o dinossauro gigante, finalmente, velho. Alguém me pegou de muito longe. Caralho, velho. Mas não dá pra enxergar, cara. Boa, tá boa, tá boa. Foi o Fallon, né? Você tava na sua bundinha. O Cap, você tá um barra seis, mano. Vamos trabalhar, cara, pra equipe? Cara... Quem tem um barra seis? Quebrou. Quebrou. Que cano grande esse. Toma aí, Fallon. Caralho. Tem mais um. Tem mais um. Ai, que agonha gostosa. Ai, se eles matarem dois, a gente perde. Como assim? Se eles matarem mais um, tem que fazer cinquenta? É, cinquenta. Perdemos, né? Perdemos. Acabou, acabou, acabou. Acabou. Ou não, ou não, ou não. Aguenta. Acabou, 49. 49. Acabou. Ahhhh. Tava chegando. Tava chegando. Ahhhh. Dinossauros. Os dinossauros venceram. Os dinossauros venceram. Os dinossauros venceram. Tremendo, 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 tremendo. Tremendo, tremendo. Tremendo, mano. Segura, segura. Segura, segura. Outro mapa. Esse mapa aí não era minha play, não. Isso foi isso, né? Esse mapa aqui… Ô, esse é da hora! Mapa de laboratório? É, mano. Olha! Me lembra meu trabalho, meu velho trabalho. Que beijo! Você assiste a CLT? Me lembra os bons tempos que eu trabalhava como cientista na NASA. Maitons vai pros 43. MZQ1 vai pros 6. Gusty vai pros 26, mano. Vamos, família. A união faz a força, vamos! Pô! Pô, mas esse jogo roda mal, hein, mano? Pô, mas esse jogo roda mal, hein, mano? É antigo, mano. Massenta eles! Tira muito líquido de dinossauro. Calma, calma. Muito líquido de dinossauro, mano. Não vejo ninguém! Muito fluido de dinossauro. Para! Olha lá, olha lá, olha lá! Só tem dois tiros, mano. Aí demora a maior conta pra carregar. Não vejo dinossauro. Vai, tira, tira! Eu tô… O cara me bangou, mano! O cara me bangou! Tá de 12, vamos juntos! Nossa! Vem, 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 vem! Eu só andei! Eu só andei na pessoa, a pessoa tá voando! Não tem dinossauro! Nossa! Tem um dinossauro! Deu meio errado, rapaziada! Oi! Chega perto do T-rex aqui! Onde que tá? Tá aqui, gente, ó! Eu tô aqui, ó! Tô aqui, ó! Vem, vem, vem! Não sei! Tô na busca, tô na busca! Nossa! É muito alta a chegada dele! Eu não escuto! Atrás, Atrás, Cap! Eu acho que eu me matei, mano! Eu não sabia que dentro morria! Boa, boa, boa! Boa, boa! Meu Deus! Meu Deus! Essa é a play! Essa é a play! Explodiram a cabeça, fica junto! Unidos somos mais fortes! Tá todo mundo, é muito difícil, mano! Tá todo mundo junto! Tá vendo que era ruim! Onde que tá? Onde que tá os caras? Onde que tá os caras? Não vejo! Não vejo! Ah! Ah! Aprendi a mudar! Os caras estão tryhardando! Tá todo mundo juntinho ali, mano! É, moleque! É, moleque! Matei dois, matei dois! Tem um cara em cima dos condenos aqui, ó! Dropa cura, dropa... Meu Deus! Passou um... Caralho, mano! Não adianta se esconder, não! Nossa, que lugar perfeito! Vamos, vamos, vamos! Aqui, aqui, aqui! Aqui, aqui, aqui! Vamos, 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 vamos! Aqui! Segura, segura os condenos! Vira, por favor! Vira, por favor! Toma! Não, 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 não! Não, não, não! Cara, eu não sei qual que eu pego! Cara, eu vou morrer! Boa, boa! Isso, isso aí! No meu corte, mano! Vamos juntos, vamos juntos! Junta todo mundo! Junta a tropa, junta a tropa! Fiquem juntos! Estão juntos, então! Vem, vem, vem! Aqui é nós! Aqui é nós! Vamos, vamos, vamos! Junta neles, junta neles! É impossível! Aqui eles não vão entrar, não! Eles estão onde? Onde é que eles estão? Só falta o Galagou! Relaxa, só falta o Galagouvinho aqui, mano! Tô tentando com três bonecos! Vai pra cá, Galax! Ó, estão ali, estão ali, estão ali! Nossa, já tô quase morto, mano! É brincadeira! Não vejo! Não vejo! Atenção, não vejo! Eles estão tudo pra lá! Calma aí, deixa eu comer! Deixa eu comer! Vocês não conseguem andar lá, mano! Fiquei a carteira de dinossauro! Vai que eles estão vindo! Vamos, vamos, vamos! Junta, 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 junta! Tem um ali atrás, ó! Não vejo, não vejo! Nossa! O dinossauro! O dinossauro! Vai, eles estão tudo aí, eles estão tudo aí! Vamos, junta neles! Junta neles que acabou! Vamos! 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 Mano, os caras mataram nós, mano! Caraca, mata o tiranossauro! Mata o tiranossauro! Acho que aqui a player é o voador, mano! Ele vai te tomar no cu! Olha o teu tamanho, irmão! Não tem como não te focar! Boa, tamo vivo, tamo vivo! Tamo vivo! Mano, o cara era dinossauro cash, mano! Tá chegando, tá chegando! Mano! Fala aí! Você voa, Corpus, tiranossauro em cima do C! Tem munição, tem munição? Tem pro dinossauro! Dinossauro pura! Rápido, Dino! Vem, Dino! Vem, Dino! Se o dinossauro atirasse, mano! Quem pegar o tiranossauro nesse mapa, boa sorte, tá? Cara, esse mapa aqui é muito fácil pros humanos, velho! Ahhhh! Mas é verdade, é verdade! É verdade! É verdade! É verdade, nada! Você ouviu um choro? Não pode sozinho não, tropa! Não pode sozinho não, tá indo um por um! Junta aí, junta aí! Vem, Dino! Vem, Dino! Vem, Dino! Ah, tem um que é! Tá acabando em mil lá dentro! Tá acabando em mil lá dentro! Tá ficando aí, mano! O cara tá ficando aí! Eu não sabia que os dinossauros choravam, mano! Também! Chora pra caralho! Chora pra caralho, mano! E o tiranossauro resk tá vindo! Caralho, mano! Mano, impossível! Não tem o que fazer! Tem uma galinha, hein! Cacei uma galinha! Não me deram lá, Alan! E o dia eu fiquei com fome! Me comeram! Me comeram! Me comeram! Me comeram! Me comeram! Não tinha um dinossauro bom aqui! Nenhum, né? Ai, socorro, socorro! Junta, Paulo! Vai ficar aqui na frente! Ah, não, mano! Vx morta no pescocinho! Oi? Não foi Vx não, foi outro, foi outro Duca! Junta, junta, junta! Ai, dá rabada! Caraca! Boa! Cara, eu não nasci pra ser dinossauro, eu nasci pra ser pistoleiro! Calma, vocês mataram todo mundo? Vocês mataram todo mundo? Que ganhado, cara! Cara, eu não consigo! Meu dinossauro não pula, mano! Ah, mano, é brincadeira! É brincadeira, mano! Vem, 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 vem! O dinossauro dele não pula! Eles vão achar outro point! Ae, aqui é bom, aqui é bom, aqui é bom! Hã? Aqui, 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 que boa! Mano, o point de o quê? Olha lá, ali, aqui, aqui! Aqui na frente! Point de sexo! Hã? Que isso? Que isso, cara! Olha lá, aqui! Aqui eles! Queime no inferno, sua besta maldita! Volte para ela, Jurássica! Nossa, eu gastei pelas duas facolas! Eu não enchevo nada! Cara, eu também não consigo fazer nada! Morreu! Me comeram, me comeram, me comeram! Eu não nasci para ser dinossauro, não, mano! É escrito um! É porque já tem um mapa, é isso? Ei, brothers! Mano, querem encapar comigo aqui! Me comeram 200%, irmão! Eu tô na faca, eu tô na faca, velho! Matei mais um! Ai, mano! Mano, eu não nasci para ser dinossauro! Foi, foi! A faquinha, velho! Saco! Matei mais um! Vida, vida, vida! Nossa, matei pra caralho! Matei pra caralho! Vira um grande! Vira um grande! Eu tenho aqui, ó! Cura aqui no meu pé! O Dina cura! O Dina cura! Escuta o passos! Vamos, 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 vamos! Boa, boa! Minha carne é gostosa demais pra... Pau, calma, pô! Ih, Dino! Boa, boa, boa! Pegamos todo mundo, pegamos todo mundo! Tem mais um aqui! Cuidado com a bomba, cuidado com a bomba! Ah, não! Isso daí não é bomba, é cura! Boa, boa! Tô tomando tiro ainda! Tem gente em algum lugar aqui! Tá vivo ainda! Tem um cara vivo aí! Mas tá muito bangado! Eu não enxergo! Eu não enxergo! Mano, tá muito bangado, eu não enxergo, mano! Eu não enxergo nada, mano! Moto Xera! Boa, 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 boa! Boa, 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 boa! Caraca do Deus! Vamos, família! Machuca eles! Meu dinossauro bugou! Eu tô voando! Meu dinossauro tá voando! Tô chegando, tô chegando, tô chegando! Boa, boa. Eu não consigo tirar vocês, cara. Boa, família. Boa, boa, boa. Tem um lugar perfeito que vem em mim. Nossa, mano. Eu tomei gank. O Cap tá num lugar perfeito. Tomou gank do quê? Tomei gank, eu tava falando muito alto. Tomou gank do vizinho? O síndico, mano. O síndico! O síndico vizinho. Hum, mano, para, mano. Por isso que eu tô no outro portamento. Acho que ele vai ter que jogar um codename. Gente, gente... Mas não é nem 10 da noite, cara. Tá liberado. É, isso é verdade. Cadê ele? Fala aí para o síndico aí que o Alan falou que não ainda... É, fala que o Alan Zocca foi no Brasil. O Alan Zocca, o cara famoso aí da polícia. Vou botar a multa na conta do Alan. Ele é amigo do Flipnetto. Fala aquele amigo do Flipnetto. Pô, não sou não, mano. O cara fica me usando para farmar lá, vendo meus... Tá equilibrado, hein. Tá equilibrado, velho. Tá equilibrado aqui. A pala, a pala, a pala. Time, eu preciso de vocês. Tá, dick é dick, mano. Dick é dick. Nossa, mas me comeram muito aqui. Nossa, mas me comeram muito aqui. O dinossauro grana. Eu comi um aqui. Não comeu. Comi sim. Comi gostoso ainda. Do veneno, do veneno, do veneno. Ai, caralho, não. Não, não, não. Tô pegando fogo. Ó, dei boost de armadura. Vamos, 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 vamos. Gente, tá com fogo. Gente, tá com fogo. Ai, medir isso. Mano, tá com 40. Vamos, família. Vamos, se juntem. Unidos somos mais fortes. Juntem. Vamos, vamos. Fica aqui. Mantenha posição. Comi mais um. Comi mais um. Vamos. Mantenha posição. Mantenha posição. Mantenha aqui. Pô, com esse dinossauro é muito mais fácil, velho. Vem, vem. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Vem, vem, vem. Aqui, aqui, aqui. Aqui é o point. Aqui é o point. Não vejo, não vejo. Não vejo dinossauro. Aqui no canto. Atrás, tinha atrás de mim. Eu voltei. Tinha um alba. Nossa senhora, quase caí. Mano, eu vou ter o câmbio. Pega o câmbio. Vou trofar a munição. Aqui é o local, mano. Da vitória. Cadê eles? Cadê eles? Cadê eles? Fica três no fundo, dois no meio. Ué. Um na frente. Vou deixar o negócio aqui. Cadê eles? Acha eles e espera eu dar o boost de armadura pra ir pra cima. Ah, gira a estratégia, então, vagabundo. Dino, fica aí desse lado que eu fico aqui. Aqui eles, aqui eles. Eles estão no mesmo lugar. Eles estão no mesmo lugar. Não tem. Eu tá no cooldown. Aí, dei o boost, dei o boost. Peguei um aqui já. Peguei um aqui. Avança, avança, avança. Eles não tankam. Eles não tankam. Eles não tankam. Peguei outro, peguei outro. Ganhamos. Perdemos. Ah, não. Ganhamos. Nice. Por três. Ganhamos, ganhamos. Ganhamos. Marmelada, marmelada, marmelada. Ganhamos. Esse kill, hein? O pai aqui tá bravo, tá? Marmelada. Cara, que dinossauro você tá usando, VX? O Velocirápido, normalzinho. Ah, é? Velocirápido. Eu só consegui matar com o grandão, mano. Porra, joga. O Velocirápido, mano. Você toma cuidado com ele, tá? Nossa, agora vocês estão ferrados. Ah, eu virei o que eu acho muito incrível. Ai, um dinossaurinho. Gente, a gente tem que usar a tática deles. A gente tem que... Ah, não. Bora, bora usar a tática deles. A tática de perdedor não vale, né? A tática de perdedor não vale, né? A tática de perdedor não vale, né? Vai. Vou te comer, irmão. Vou te comer. Vou te comer. Vamos, tropa. Vamos, tropa. Com onde que a gente vai ficar? Vamos te lanchar, brovino. Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos ficar bem no cantinho. Vamos ali, vamos ali mesmo. Vamos ali, não. Unidos, unidos, unidos. Não, tá todo mundo ali. Vem aqui, vem aqui. É aí, é aí. É aqui, é aqui. Não, eu não sei se é um bom local aqui, hein? Aqui, ó. Aqui, assim, ó. Aqui tem a comida para os dinossauros. Aqui atrás, ó. Aqui atrás é bom. E aí, a gente não... Eles não vão se curar aqui. É porque é bom a gente ter uma chama. Uma distância. Uma distância para ver eles, mano. Achei, achei. Tá aqui comigo. Ih, tá vendo? Tá vendo? Atrás, atrás, atrás. Parada boost. Todo mundo aperta F. Na hora de atacar, aperta F. Vai, todo mundo. Vai, caramba. Caramba, que eles abrem. Mano, o que que eu falei, irmão? Mano, veio um cabeçudo. Matei o cabeçudo. Matei o cabeçudo. Era o cap, cabeçudo. Tá vindo o gigante. O gigante tá aqui. O gigante tá aqui. Eu vou tentar... Mano, do céu. O que que tá acontecendo, velho? Mata o gigante. Ele tá morto. Ele tá morto. Vamos, vamos, vamos. Tá morto. Mata o giga. Atira no gigante. Atira no gigante. Matei, matei o gigante. Matei o gigante. O que que é isso aqui? Eu vou focar só lá, agora. Cara, esse aqui voa é muito ruim, mano. Não, nesse mapa não dá pra voar, não. Até W muito pesado. Que isso, velho? O cara... Matei. Caralho! Ow! Seca barra um já. Next stage. Eu tô de velo se foda-se. Ó, a tropa, eles vieram forte, hein, mano. É melhor a gente ir. Tão vindo, eles tão indo, eles tão indo aí. Ah, que foi. Tá aqui no cantinho, come ele. Formiu careca. Cadê o outro? Comer alguém? O Alan, o Alan, a gente tá... Tô vindo, tô vindo. Tá pensando a porta do Enem, Alan. Cadê? Fodeu, mano. Mano, os caras tão tudo lá do outro lado, mano. Tem um comigo. É bait, é bait, é bait. É bait, dinossauros. Não caia no grupo dele, dinossauros. É bait, é bait. Alan, não vai aí, não. Aqui, 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 aqui. Não vai aí, não. Não vai aí, não, Alan. Não vai aí, tem mim, tem mim, tem mim, tem mim, tem mim, tem mim. Calma, calma, mata, mata. Não, mata, mata. Não, mata, mata. Não! Ah! Ah! Caiu na bait! Ah, velho, eu morri pra ir pro Alan, velho. Alan, me matou, vagabundo. Boa, matamos o grandão, nice. Cadê o Alan? Puta, o pior é que a gente tá perdendo, hein? A gente tá perdendo. Tá maluco? Não perde, não. Eu vou te comendo, eu vou te comendo. Tem um cara me comendo aqui um pequenininho, gente. Preciso de ajuda. Eu pequenininho, tamanho não é documento. Tamanho não é documento. Fala pra ele, cara. Fala pra ele, cara. Um pequenininho, mas como gostoso também. Ai! Safado, matei. Meu Deus do céu. O VX tá de 12, cuidado, ele é muito poderoso. Alguém me deu um tiro, alguém me deu um tiro. De perto, né, bobão? Ele é muito poderoso. Que isso, cara? É a alma lá, mano. Que isso, galera? Safada, cara, eu gosto de safada. A tropa tá vindo. I'm too hot. Cuspiram na minha cara! É muito melhor ser pequenininho, velho. Cara, tem que se juntar, a gente tem que se juntar, tropa. Eles viraram, eles viraram, eles viraram. Eles viraram, eles viraram, a gente tem que juntar. Acabou pros caras, a gente foi tudo pequenininho. Nossa, o grandão pequenininho ali, ó. Nossa, já era, bobinho. Nossa, eu fui arregaçado, mano. Não. É, tropa que acabou, né? Ai, caralho. Mais um eliminado. Não, volta, 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 volta. Regain, 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 regain. Caraca, eu te foda-se aqui. O cantinho, o cantinho. É, o time dele não tá muito bem na minha cara, mano. Cacau, cacau. Gente, tem caminho só pra dinossauros, não sei se nós montaram, tá? Boa, cara, boa. Eu tô muito cego, mas I can't see, can't see. Nossa, eu morri. Ah, explodiu, né, Nilva? Gigantão, acabou. Eu nem sei do que que eu morri. T-Rex, Chad. Nossa, mas ele senta uma parada ali. Ai, dá choque, passar um raio. É isso, cara. É um pulo de vida, mano. Ai, como eu errei esse pulo? Errou, bitch. Ah, não. O botão direito pra essa chapa. Mano, esse piroque é liso. Que? Pari. Ai! Que ódio. Nossa, a bala que eu dei. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. O Q-Sack acabou pra vocês agora. Me perdi, me perdi. Opa. Pra vem. Chegou os três. E virou o dinossauro que eu queria. É, Cap. Ai, caralho. Ele explodiu em gosmas. Ele explodiu em gosmas, mano. Morri. Eita. Eu queria ser um bicho grande. Nossa. Cara, é muito ruim se eu tirar o dinossauro rex desse mapa. É mesmo. O Jacks, tu montou a forma de... Eu falei, eu falei. Ó, tá vindo os pequenos. Tá vindo os pequenos. Atrás da... Vou te mostrar o pequeno dele. É isso. Vamos comer. 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 Fala, 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 fala. Morri. Ai, me prendeu. O vagabundo do Alan me matou. Eu? Não, o Alan me matou. Não, o Alan me matou. Vou te dar uma rabada. Não, o Alan me matou. Vagabundo. Eu acho que tá faltando um que faz strike, viu, nessa brincadeira. Eu tô com 11 de vida. Eu tô com 11 de vida. Isso foi na cabeça do Cap. Nossa. Agora sim. Saca. Mano, é horrível você, cara. Eu tô com um pontinho de vida. Eu tava com 11, mano. Não, filha da... Caralho, eu não tenho vida. É muito ruim se eu tirar anossauro. Unem-se, unem-se. Eu nunca mais vou pegar a tira-anossauro. O cabeçudo, o cabeçudo. Tira-anossauro foi. Unam-se. Morreu o cabeçudo. Maluco, velho. Acabou munição do Pimposki. Unam-se, anossauro. A próxima vida é minha, pelo amor de Deus, cara. Agrupem-se, agrupem-se. O cara tem uma pistola impossível, mano. É, meme é Kree, né, mano? Um tiro de pistola me matou, bro. Agrupem-se. Me comeram? Dinossauros, agrupem-se. Pô, você sabe quem é dinossauro que atira, né? Quem é dinossauro que atira? Tem, mas quem é gosma, ele atira. É mó ruim. Nossa, a gente tá perdendo. A munição está vendendo. Não, tamo ganhando. Falta matar dois, a gente ganha. Vamos. A gente é o vermelho. A gente é o vermelho. O time é muito ruim. Ah, a gente é o vermelho. É, eu confundi, eu confundi. Morri, morri também. Ah, acabou, acabou já, mano. Não tem como não. É, fácil, fácil, fácil. Depressivo é para os três. Não, aqui acabou, aí, ó. 14 barra 4, mano. 2.400 pontos, mano. Porra, brincadeira. Pensa pelo lado positivo. Não tá tremendo. Ó, na neve. Eu preciso... Mano, de assassino eu tô bom. Eu tô ruim de dinossauro, mano. Eu preciso de um dinossauro que eu acho meu main. Saúde. Eu não achei meu main ainda. Eu não tava o relâmpago macho. Lógico, filho. Ah, Galaxy, que porquêra, mano. Porco. Nojento. Talvez esse seja meu main. Eu acho que eu achei meu main, mano. Eu acho que é esse aqui. Conhece até meu arroitinho, cara. Coloca teu main, Galaxy. É. Ai, que conheço, né? Esse arroitinho suíno. É, o Galaxy é nojento mesmo. O Galaxy é o cara mais porco que eu já conheci, mano. Nojento. Tá, não sei. Tá, não sei. Mano, eu joguei bem na última de dinossauro. Você perdeu pra mim três vezes em seguida, mano. Baixa a bola, mano. Pelo amor de Deus. O cara quer ensinar ainda, mano. Ai, me quebrei. Chamou no chão. O cara tá vindo. Eu só aceito dicas de quem é vitorioso, mano. Mas os caras... Já morri, tá? Porque... Ai, eu vou explodir. Pra trás de você, Félix. Pra trás de você, Félix. Ai! Bom, eu derrubei esse tempo. Comi um, comi um, comi um. Eu percebi tarde demais. Os caras subiram na montanha, mano. Que isso, irmão. Que porra de dinossauro é esse também? Comi um doido, essa porra. Ah, nojento tem o dinossauro casher, cara. Vai para o dinossauro casher, cara. Ojento tem dinossauro casher, mano. Eu comprei mesmo. Não me arrependa. Nossa, tô ganhando contra vocês. Eu troquei de time. Ah, mano. O mérito dele, né? Ele trabalhou, comprou e... É que trocou tudo. Toda vez. Ah, aleatoriza. O cara é de time. Bora, Félix. Bora, Félix. Que unidos. Unidos, meu senhor. Bora, bora. O cara foi para o time do Alan porque não quer perder para ele, mano. O Alan, o meu dinossauro? É, mano. O Alan é dinossauro, né? Eu sou. Eu sou pra histórico. Calma, calma. Tô calmo, velho. Calma, calma. Daqui a pouco ele vai girar. Tem nada, vai girar. Ai, cara. Que susto. Marca os caralho. A gente precisa de um pterodáctilo para marcar os caras, mano. Tá no meio, tá no meio, tá no meio, tá no meio. Nossa senhora. Dei boost, dei boost de armadura. Peguei o AB. Olha os caras no muro, mano. Os caras estão no muro. Pega os caras no muro aí. Sai, sai do frente, sai do frente. Mano, como é que eu vou pegar os caras no muro? Os caras estão bugados. Pega no muro, que os caras não conseguem, né? Os caras estão no muro, pra quem voa. Os caras estão no muro, tropa. O redino ficou preso. Ridículo, isso é ridículo, tá falso. Isso é ridículo, tá falso. Ai, ai, eu tô vivo. Meu dinossauro não atravessa muro, não. Eu não consegui pegar na aula. Mas você passa no muro, esses patais. Gente, eu preciso de algum dinossauro para pegar os caras no muro. Pegue o dinossauro para o quireminho. Bora, bora. O cara é o Cherny, a patrulha da noite aqui. Por que eu não consigo comer? Nossa, patrulha do muro. Cara, é muito difícil fazer baliza de dinossauro para comer, mano. É mesmo. É, meu, tem razão. Como é que você subiu? Ah, tá. Pronto, pronto, pronto. Não sei nem de onde eu tô tomando dano. Só comer. Dá para comer duas vezes o mesmo corpo? Dá. Ué, dá para encher a vida inteira, doidão. É, encher a vida de uma só. Oi. Uma comidinha já é suficiente. Oi. Hã? 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 Olha aí, tropa. Tô chegando. Tô chegando com o Buff. Na minha frente. Tô chegando com o Buff. Tô chegando com o Buff. Escuta aqui, não. Mas esse aqui tá perigoso. Descuro. Descuro. Pode subir no muro, tá? Pode subir no muro, tem uma subir. Vou te comer, tá? Falco. Acertei o cu dele. Que susto, mano. É, é, é. O Alan tá muito meado. Aconte processo, Falco. Vai cagar mole. Travou, travou. O bicho travou, o bicho travou. O bicho travou. Morri, tropa. Morri, tropa. Pô, os caras estão em um lugar muito difícil, mano. Achei esse bonito? Eu acho lindo. Ah, então tá. Vem cá que eu vou te dar uma dosada na boca pra você ver como é bonito ficar sem dentro. Ah, a gente matou os caras, nice. Eu peguei até o bichinho voador pra tentar pegar ele aí. Faz efeito rápido, irmão. Ah, nossa, mano. Renato, isso brilha pelos 19. O irmão tá... Argus brilha pelos 29, Bruninho brilha pelos 2. Brilha pelos 19, mano. Opa, valeu pelos 19. Parabéns. Onde eles estão, ônibus, cara? A gente tá muito separado, hein? A gente tá muito separado, hein? A gente tá muito separado. O frame rate tá horroroso. Cara, aqui tá normal. Mas o jogo roda a mão. Vamos lá. Tá lá em cima do muro. Tá no outro muro. Ó, vou sniper eles. Marquei, marquei. Mano, é impossível pegar os caras, mano. É impossível. Ah, eu caí. Eu caí de muito alto e morri sozinho. Ah, eu vim de dinossauro sem querer. Eu não queria ir com esse voador ruim. O beat rate... Ah, não. O beat rate é... Tá tudo serrilhado. Gente, é porque o beat rate da Twitch é uma merda. Daí vocês tem que entrar em contato lá com o CEO da Twitch. O Tom Clancy, Rainbow Six. Ô, Fal... Nossa, Fal, vou te machucar, Fal. Ah, eles estão tudo no muro. Tudo no muro. No muro, não. Muro. Eu moro no muro. Ficou ceguinho aí, é? Ai, tá sem vida aí. Vai, vai. Toma. I wanna know, no, no, no. Quem tá sem vida aí? Ô, Galaxy, enfio dele no teu cu, mano. Ei, isso. Ô, 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 ô. É isso, mano. Cara, não dá, mano. O cara perdeu a razão. O cara perdeu a razão. Porra, mano. O cara é chato da porra, mano. Fica voando igual um desgraçado. Voando, não correndo. O Galaxy nem é zumbi, mano. Tá maluco. Zumbi, cara. Dinossauro não é zumbi. O cara se perdeu no personagem. Mano, eu odeio esse dinossauro voador. Eu nunca mais vou pegar essa porra. Não pega, mano. Não pega, não pega. Mano, tá. O que que o Alan tá chorando? Porque o dinossauro voador é muito ruim, mano. Tá, mas... E daí? Ele tá triste porque ele é ruim no jogo. Ah, tá. Caralho, eu ganhei quatro seguidas, irmão. Ah, eu escolhi de novo essa merda. Não, troca, troca. Quatro seguidas. Caralho. Ô, Alan, se tu quer pegar eles, tu tem que deixar o botão direito muito antes. Não é tão antes, porque ele cancela, depois de uns três segundos ele cancela, mano. Você tem que ter no... Assim, não é um quilômetro de distância. Não, não. Moga, ala, gol. Vamos, vamos. Vai comer, não. Vai comer, não. Vai comer, não. Não precisa do voador mais, mano. Embaixo, embaixo. Tá, 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 tá. Tá, ó. Tá com pouca vida, tá com pouca vida. Vou dar vida, vou dar vida. Cara, eu não nasci pra jogar dinossauro. Nasci pra jogar de pistoleiro, mano. Ah, não, cara. A planilha Excel me matou. Puta. O louco. Ai, não, não, não. Tá com fogo. Tá com fogo. Calma, boca. Que vagabundo. Mande sniper também pra ver, mano. Meu Deus, velho. Alguém viu você. O Dino me comeu. Comei mesmo. Ai, caralho. O cara me entregou, mano. Vai fugir. É. Mano, que grandão. Não pare de andar. Não pare de andar, grandão. Sonhou? Ai, não. Socorro. Belo Pounce. Belo Pounce. Mano, muito deceborado eu. Caraca. Estamos perdendo. Estamos perdendo. Boa. Estamos ganhando. Dropa. Mantém, 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 mantém. Reação, time. De novo. Sai daqui, pongo. Eu atirei nele. Eu atirei no pongo, cara. Agora vai morrer. Morri. Tem dois em mim. Cara, não dá pra enxergar essa Bangra GA aqui. Pô, tem alguém do nosso time aqui falando isso aí. O que é isso? Mano, eu vou fazer o quê, né, mano? É, mano? Como assim, cara? Como é que vai, mano? Caralho, você viu? Mano, não foi o meu… Não, pera, foi tu? Fui eu, é? Tá achando o quê? Mano, eu vou te ofender que nem o… Vai ficar fogo de todo mundo. Tô contigo, Cap. Tô contigo. Tô no time, lembrei você, meu irmão. Eu caio? Ai, caralho. Vai, Luan Santana, eu vou te comer! Tem que vir aqui, cara. O que é isso? Por que você vai comer o Lan Santana, mano? Eu queria o meteoro da paixão, mano. Vamos. Tô chegando com um buff de armadura. Não, sai. Por favor, sai. Ah, bufei quem deu aí, mano. Espontei eles, espontei eles. Espontei, galera. Só tomei, só tomei, só tomei. Ai, me cegou. Ai… Fica no muro, trouxa. Fica nessa merda, vai! Você me mastigou, pô. Você me mastigou, pô. Mastiguei. Vou mastigar teu amigo aqui ainda. Mastiga também. Mano, tamo dando tiro atrás em algum lugar, mano. Não enxergo. Não vejo. Esses putos… Chiclete, mano. Fez chiclete. Chiclete? Chiclete. Vamos morrer, vamos morrer, óbvio. A gente tá muito desleixado só. Comi mais um, comi mais um, vamos. O Batman tá na partida, irmão. Não, 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 não. Nossa, nossa, nossa. Matei mais um, vamos. Mano, não é possível. Pô, matei três. Já fiz meu trabalho de dinossauro gigante. Ah, não. Só mais dois kills. Meu trabalho aqui foi feito. Não, time. Na moral, velho. Não vejo, não vejo, não vejo. Mano, ninguém atirou no bicho, velho. Que caralho. Eu atirei muito nos caras, velho. Mais um, time. Mais um acabou. Vambora, mano. Tá difícil, tá difícil. Tá fácil, tá fácil, mano. Não consigo, não consigo, não consigo. Ixi, agora eu vou pro meu man. Agora que acabou, velho. Que bom! Foi isso, mano. Estava me espreguiçando. O que você fez? Eu nem ouvi. Eu tava me espreguiçando, isso, mano. Olha a hora, velho. Eu tava me espreguiçando, cara. O que ele falou? Eu não ouvi, mano. Nossa, ainda bem que você não escutou, velho. Não conta pra ele, não conta pra ele, gente. Não, me conta, você falou sacanada. Eu já te julgo todo dia até quando você não tá aqui perto, Chico. Perfeito. Ah, é, cara? É, é. Você acha o quê, mano? Entendi. Ó, nesse momento eu tenho que defender o Alan, porque ele tá certo. Vamos junto, vamos junto. Não vejo. Estou atrás de você, Phelps. Ali, ó. Só porque eu vou. Só porque eu uso fantasias. Ô, eles tão vindo, eles tão vindo. É, você tem fantasias. Se você morreu, eu morro junto, né? Por aqui, por aqui, por aqui. Ah, eles tão lá em cima. Ah, igual vocês, né, príncipes. Lembra? Não. Meu Deus. Mano, o cara tá com 10 de vida, irmão. Cuspira na minha cara. Nossa, tomei um tiro só e já tô miado. Miau! Ai, sai daqui. Ah, não. Sai daqui. Não. Você gosta quando o Cosme é a tua cara? Ó você. Eu vou morrer na minha cara, irmão. Que isso? Eu vou pegar o Cosme aí, mano. Calma, calma. Calma, calma, calma. Putz, eu troço, não te permitimos, cara. Vai explodir. Que filme é essa? Que que é isso, cara? Por que você tá fazendo esse barulho? Mano, ele tá imitando um dinossauro, não sei se você percebeu. É, Phelps, explodiu pra minha bomba, né, príncipe? É, eu fizendo sua internet. Na moral, eu nem vi os caras, já tomei bala, mano. Não dá não, mano. Pois é, eu já tô esperando vocês, viu? Pode voar. Corre! Eu caí que não faça aquele bosta. Eu caí igual merda também. Nossa, agora esses caras esqueci. E eu agarrei na parede. Fica aí em cima mesmo, seus otários. Tem vida, tem vida. Fica em cima, cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Tô contigo na voação. Gente, onde é que tem vida aí em cima? Eu tô com um de vida. De errado, de errado. Olha o tamanho dessa sequoia, que linda. O bicho veio me matar por trás. Vagabundo. Qual o cara que eu traço? Nossa, foi. Morri, 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 morri. Mas eu levei três, mano. Calma, 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 calma. Porra, é uma merda assim, pô, velho. Tô 0,1, cara. Fica no mato, fica no mato, eles não veem. É o Cap, velho. Segue. Ai. Eu dei, dei, bala, eu tô 0,1. Não faz sentido esse jogo. Ô, bitch, você é um ano mais velho que eu, literalmente. Ô, bitch. Mano, passarinho, parece de pano, cara. Na moral... Eu e o Cap, a gente tem um ano e um dia de diferente. Caiu. Morreu, morreu, morreu. Vamos, gente. O Giga, o Giga, eu cuspi na boca dele. Morreu, morreu, morreu. Que isso, cara? Calma, calma, calma. Que isso? Calma, calma, calma. Calma, calma. Salvei a la loba. Calma aí, galera. Calma aí, galera. O lobo sempre cuida desse loba. Calma aí, galera. Calma aí. Calma aí. Mano, tá difícil de acertar uns... Zoom. Tá, porra. Que que foi isso, cara? Cara, o cara não morre, velho. Eu morri cuspidinho. Eu morri cuspidinho. Eu morri cuspidinho. Eu não morri. Eu sou cuspidor profissional, cara. Eu usei o botão direito no beat, ele demorou 5 segundos pra tentar pular em cima dele e eu errei. Porque eu achei que não funcionou. Então... Vamos, tropa. A gente tem que se juntar, mano. A coisa tá feia, mano. Breno, abre a... Junta aí, junta aí. Let's go, abre a plus 5. Breno, abre a plus 4. Victor Beach, abre a plus... Gente, vocês esqueceram de mandar beats, mano. Mod Day está nas últimas horas. A gente só tem mais 8 horas de live, mano. Ai, que delícia o verão. A gente mata o umbigo. A gente brinca no chão. Aham. Tá acabando sua chance. Não é à toa que foi extinto essa porra. Que delícia. Valeu, Ontologos, eu não tenho nada a ver com essa frase. Eu dei risada porque eu lembrei de uma piada que minha mãe contou há 3 anos atrás. Desculpa, dinossauro. Cadê os dinossauros grandes pra dar comer pros pequenos, mano? Cuspiram em mim. Que nojento. Calma, calma. Nossa, eu odeio ser dinossauro, velho. Nossa, mano. Odeio. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Fica parado. Mano, me comeram. Me comeram. Me comeram. Ai, Alan. Ai, Alan. É você que me comeu de novo. Não foi você que me comeu, cara. Ah, não. É que foi assiste. Tomou um assiste aí. Me comeram. Me solta. Me solta, vagabundo. Me solta, vagabundo. Me solta, vagabundo. Porra, o Batman tá com 60 de ping, mano. Caralho. Também, né? O cara é bilionário. Ele deve estar jogando direto pro Batmóvel. Mano, o Phelps é um monso, mano. O cara tem mais dinheiro que o Batman quer falar agora. Me poupe, né, velho. Ué, cara. Não entendi muito. O Bruce Wayne. Ah, mano. Esse arqueiro aí tá parecendo que é o Legolas, cacilda. Porra. O Bruce Wayne não é o Batman? Você não podia contar, né, mano? Ah, desculpa, mano. Eu não contei. Eu rodeio ser passarinho. Caralho, periquito, filha da puta do caralho. Vem aqui que eu vou matar tua família, desgraçado. Calma, calma. Desculpa, periquito do Brasil. Tá, o Alan sabe o que ele fala. Ah, sei bem. Matei essa desgraça. Dá uma suspensão pra esse cara aí. Ganhamos, vamos. Ficou preso, né, dinossauro? O tamanho é isso aí. Mano, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. É o Bruce Wayne. Eu sou o Bruce Wayne, mano. É o Bruce Wayne. É o Bruce Wayne. O Bruce Wayne é foda, mano. Sai daqui, Jumbo. Morre, vagabundo, dinossauro gigante. Ai, ai, ai. Ele vai comer, galera. Mata ele, persegue ele. Persegue, persegue. Ah, não morre, mano. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Fica no momento. Levanta ele, levanta ele. Levanta ele, levanta ele. Me comeu. Me solta, solta isso. Boa Galagoa. Matei o voador. Tem que ir nesse rastreador que tá espotando os inimigos toda hora. O cara me dando muito, mano. Brincadeira. Obrigado, Wave. Eu tô preso. Eu tô preso. Eu sou um caminhão dos dinossauros. Pode ficar todo mundo junto. Ah, tá de sacanagem. Primes dinossauros, mano. É, Fal. Vem comer eu aqui, Nilba. Cadê? 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 Deu sorte que você faz salvo pelos seus amigos. Me pegaram! Me ajudam! Esse cara é pro player de voador, mano. Ele é pro player de mosquito. Nossa, mano. Eu odeio dinossauros. Caramba, um dinossauro. Ainda bem que não existe mais, né? Meu Deus do céu, velho. Nossa, ainda bem que não tem mais dinossauros, cara. Esse pulo da de tia morreu o tempo todo, né? Pô, o cara é pro player de mosquito, mano. Ele já pegou três caras seguidos, mano. Não vejo mosquitos. Não vejo mosquitos. Ai, ai! Não vejo mosquitos. Ai, carambulas. É, tá pensando o quê? Carambulas. Nossa, ó filho. Só sobrou galinha mesmo, é então? Ainda bem que sobrou galinha só. Verdade, né? Atrás de tia, atrai... Ah, não é ninguém. Mano, mas o ovo ou galinha? Who's more fuck? Ah, mano, who's more fuck? Quem veio primeiro dinossauro? O planeta de galinha ou o planeta é o solo? Sol de ouro. Esse dia eu fiz essa pergunta, tá? Caralho, mano. Um leão... Um leão de leões contra o solo. Mano, tem... Mano, tá morrendo ali. Mano, a gente vai perder, time. A gente vai perder. Vamos se juntar e jogar o certo. Vamos, vamos, gente. Vamos jogar o joguinho bem jogado, mano. A gente vai perder, mano. Junta ali todo mundo. Juntos. Ah, é baluja. Juntos. Matei, matei o gigante. Matei o gigante, vamos. Eu quero comida. Eu quero comida. Ah, mano. Esse arqueiro é muito forte. Mata o periquito. Vai, vai. Boa. Tô matando muito. Vamos! Juntou, juntou, juntou. Ó o cabeçudinho, o cabeçudinho, o cabeçudinho. Mata o cabeçudinho. Mano. Não, não tem. Calma, calma, calma. Peguei, peguei, peguei. Mata ele... Matei, matei, matei! Vamos, vamos! Mais três, vamos! Mais dois, mais dois! Não, eles vão ganhar! Perdemos! Não é possível que a gente perdeu, irmão. Não é possível, não acredito. Cara, eu fiz minha parte, mano. O mapa empata. Eu quero saber o que é amor, irmão. Porque depois dessa, irmão, não é impossível. Verão. É impossível a gente perder. Cara, eu não sei jogar no mapa da neve, é muito bom. O problema é ter um mundo. Eu sou um amante da neve. Em 2002, aquele emprego que eu tive. Ah, é? Você era zoológico? Eu era o zoológico. Você era o próprio zoológico. Eu era o zoológico, mano. Ah, eu sou descapçador de... Capçador. Que que você é? Eu sou descapçador, mano. Eu também sou, também sou. Eu sou descapçador de ilusões. Mano, eu sou descapçador. Vocês pegam as coisas muito rápido, velho. Pelo amor de Deus, mano. Vai, vai, fala. Vai, vai, fala. Vai, Alan. Eu não quero, mano. Eu não quero. Eu tô na correta da guarda, Alan. Vai. Já comi um nilva aqui. É, eu vou morrer todos vocês. Vamos morrer até meus amigos. Todo mundo, mano. Matou, eu tô cego. Eu tô blind. Eu tô blind também. Eu tô blind? Ai, que delícia. Caralho. Peguei mais um aqui. Vambora. Caralho. O cara atirando no corpo do dinossauro, mano. Esse aí tem muito ódio no coração. Eu tô aí. Pode deixar ele. Joga o gato no cu, porra. Vim comer. Foi, foi, foi. Caraca, Faw. Brincadeira, hein, Faw. Ó, aqui dentro, mano. Aqui dentro tem um monte. Boa, boa. Aqui dentro tem um monte. Nossa, dentro da construção. Dentro da construção. Tá lotado. Mano. Sai daqui, irmão. Dentro da construção. Mais um. Mais um. Não pula, velho. Cara, eu comi uns cinco caras já, mano. Olha esse cap aqui, mano. Mais um. Mais um. Mais um. Achei o meu. Mano, eu comi. Achei o meu. Eu comi uns oito caras já, mano. Cara. Eu tô cinco barra zero. Tomei uns cinco, mano. Só eu e o Alan matou até agora, velho. A gente carrega esse time, mano. Caraca, velho. Vamos, velho. Caramba, velho. Quer um troféu? Que isso, velho. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um, velho. Difícil, não. Parou, 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 parou. Aqui, pega. Caraca, tô muito montando. O Alan é o grandão? Então vai queimar, então, desgraçado, maldito, sem vergonha. Eu vou jogar o Movotard ali. Ele tá me queimando, gente. Eu tô morto, gente. Eu vou morrer. Dormeu, 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 dormeu. Animir. Vem ela. Eu tô morto. Eu tô morto, cara. Caralho! Caralho! Meu Deus. Maldito. Quanto tempo pra liberar meu grandão, mano? Ai, cara. Se nem grab uns 500 bits. Mano, brigadão, velho. O CSU orgo grab uns 100 bits também. Esqueci que tinha bits na caveira. Na caveira. Oxe. Na gaveta, né? É um assaurão. Ah, já pegaram o grandão. Então eu vou de... Ih, já perdeu! Não perdi nada, cara. O pra cima deles, bitch. Mano, é o gigante vinduzinho. Quem que é o gigante, mano? É o VX. Vamos, VX. Vamos! Já tomou dois crick. Crick. Vai, VX. Vou te tocar o cover. Já comi um. Vai morrer, vai morrer. Não vejo. Não vejo. Vai morrer já. Comendo pão com banana. Você tá muito feliz. Tô sem estamina, tropa. Eu gasto muito estamina, eu acho. Ó, o grandão já morreu, mano. É porque... Ah, é! Então vai se fuder. Iiii... Ai, ficou verde. Fude em mim. Quem foi? O cara fica falando sobre o jogaleio, meu. O cara fica falando sobre o jogaleio, meu. O cara fica falando sobre o jogaleio. 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 Tomou. O bitch só me mata, mano. Os caras vão virar, hein, mano. Caraca, é louco, bitch. Jogando demais, hein? O bitch vem aqui, vem pra mim, vem pra mim. Tem como pegar de novo? Vamos ver se eu consigo pegar de novo. Eu não vi onde estava. Ah. Pega o meu e balança. Vamos! É o cabeçudo do caralho. Tu fala mal do cabeçudo. Cara, o lag não me permite, velho. É igual da Pounce de Hunter. Esse cabeçudo é chato, hein? Esse cabeçudo é bom, hein? Ah, eu adoro o cabeçudo. O cabeçudo é muito bom, capa. É só não correr com ele que ele fica muito forte. Eu vou te mostrar o cabeçudo aqui, mano. Esse modo era do PB? O segredo de você ir bem com o cabeçudo é não ir rápido demais, mano. É, Paulo. Quando você vai muito rápido, às vezes... Não dá pra fazer isso. Foi, foi, foi. Você toma fogo realmente no Vinyl. Como que tiver noção do X mais bosta da história? Vai saber você, mano? Eu tô aprendendo, eu tô aprendendo. Os caras ficam aí trabalhando, falando sobre os coisos. O que é isso? Fica falando sobre os meus afazeres, mano. Tem um pouco de afazeres. O dinossauro é verde! O dinossauro é verde! O que é isso? Os caras ficam... Tem palmeiras, tem palmeiras. Tem palmeiras, tem palmeiras. Tem que afazeres, jogar melhores. Tem que fazer, hein? Ah, ele viu! Cara, é muito difícil da... Mano, é muito difícil... Mano! Hoje tem churrasco. Hoje tem churrasco. Os caras só campera, cara. Galax, é pra ir de você. Show, não dá não, viu? Só pra falar mesmo. Vocês estão ganhando, mano. Vocês estão ganhando, cara. Vocês estão ganhando, cara. Eu gosto de reclamar, velho! É, mano! Eu só reclamo, mano. Um velho... Ah, meu! Olha o cabeçudo. Não fala, olha o cabeçudo. Morreu. Oi! Como que não pegou? Como que não tá pegando? Ai! O dinossauro me matou, velho! Na moral! É, macabundo. Matei dois. Caraca, olha esse cabeçudo. Ah, roubaram o meu cabeçudo! Roubaram o meu cabeçudo! Não, meu cabeçudo não! Quando aparece o nome dele, fica tudo com frufruzera em volta, mano. Peguei, peguei! Colocou um monte de frufruzera mesmo. Eu sou de Asher, brother! Nice! Matei, 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 matei. Gente, tá pau! Eu sou incomum! Tá pau a pau! Tá dik é dik, mano. Dik é dik. Não tá dik é dik. Não tá dik é dik, tá? Põe um Codenames. Tá ficando muito a tela. Tô investindo em CryptoCock, hein, gente. Se quiserem aí, é só falar comigo. Mano, eu em BCT Coins, mano. BCT é forte, forte! Tá forte, mano. Tá chegando com tudo esse ano, BCT, mano. E quando é que sai o CryptoBalls? Hã? Tem o D-Coin. D-Coin. CryptoCock. Mano, não queria ser dinossauro. Não queria ser ser humano. Nossa! Pega o cabeçudo, o cabeçudo machuca. Ó, o cabeçudo tá vindo. Pega o meu cabeçudo agora, irmão. Ah, eu fiquei maluco. Ah, eu ia pegar a vida e o cara me perseguiu. Mano, rapaziada, eu tô chegando aí pra gente ficar juntinho, amigável. Unidos venceremos. Vamos junto. Vamos atrás de você. Cara, me perseguiu, mano. Eu fiz a baliza e morri. Mano, tem um cara nível 43 no nosso time, velho. Esse cara não tem o que fazer da vida. Totalmente. E daí o cabeçudo tá tentando fazer, carona. Que isso? Saiu voando. Tá difícil, mano. Porra, tô jogando há 8 horas, tô nível 2 ainda. O cara tá nível 43, velho. 9 horas tá jogando? É, parada. É o jogo que o cara joga. Eu nem tava na hitbox. É o dev, é o dev. Vagabundo puto. O Felps é dev, mano. É, mano. Dev no banco, dev pra mim. Não dev, não dev. Mentira, Felps. Mentira, mentira. Não dev, não dev, gente. Não dev, não dev. Você dev no banco, Felps? Não dev, não dev. Para, para, para. Tô tentando matar, matei. Matei, tá ótimo. Ah, mano, me envenenaram, me envenenaram. Ele deve DCT coins, velho. Me envenenaram. Você vendia pra cima de mim o Cap, mano. Ele não dev no banco, mano. Ele não dev no banco, mano. Tô cortando, ficou me trocoando. Eu fiquei arrastando o cu do povo. É, não. Tô cortando o cu do povo, me matou, mano. Caraca, vai esferrar, Faw. É, fui eu que te matei, meu friend. Você não comeu pau, não, tá? Mas apareceu na minha mão de Faw. Que isso? Mentira. Eu quero ser cabeçudo. Quem tá levando? Eu também quero. Morri. Mas socorro, socorro! Socorro, socorro! Matou nada! Eu que te matei, louco! Tô burro, tô burro, tô burro. Tô burro, tô burro. Olha só o placar como é que tá. Nossa senhora. Não, esse mapa é full. Mas os caras tem o Fallen, o Gaulens, o Liminho no time também, irmão. É fato, né, pô? E a gente tem que ir o Dinos. Vem cá, irmão. Porra, acabou. O cara nível 52 aqui tá me torrando, velho. Fala, Galaxy. É, irmão. O cara é pro player, mano. Behind quem, cara? Eu tô fugindo do cara, eu tô fugindo do cara. O jogo virou. O jogo virou, cara. Caralho! Pô, mas esse dinossauro grande aí, eu não sei quem é o que tá controlando ele, mas é ruim, hein? Não sou eu, não sou eu, não sou eu. Porra! Com todo respeito. Não sou eu, não sou eu, não sou eu. É você, Pelps. Claro que não, eu tô no seu time, porra. Não dá nada, seus graças! Tá assim! É 43, irmão. Esse maluco nível 43 aí é impossível. Isso é culpa do Pussy Wayne, mano. Pô, o cara é nível 43 com 30 de ping ainda, mano. É. É um brasileiro que dá a gente mais pra gente falar. Come ele, irmão! Pô, preciso de... Eu preciso de cu... Não conseguiu. Não conseguiu. Não conseguiu. Não, eu preciso de... Munição, cara. Onde é que tem munição nesse mapa? Eu preciso de cura. De cura, eu ia falar. Me salvaram. De nada, de nada, BX. Realmente, tá 37 a 10. Ai, caralho. Cara, que merda. Tá, olha quem viu as partidas. Claro, irmão. Cara, 38 a 10. Que que é isso? Alguém pare o Pussy Wayne. Alguém pare o Pussy Wayne. O Fal tá 8 barra 0 também, tá? Não quero falar nada não do Fal. Tô te agravando. Não, mas é 20, né? Obrigado. Que bitch, irmão. Me resiste. Caraca, tá difícil, mano. Ai, caralho. Minha roupa, tá difícil. Nossa, eu saio voando. Ai, mano. Tá com tornozeleira eletrônica. É, aqui acabou, né, mano. Pô, 44 a 12. Tem um dinossauro com tornozeleira eletrônica, velho. 44 a 12 é coisa de, pô... Tem um dinossauro em regime semi-aberto aqui, cara. Mas é porque vocês não tão se unindo, cara, pra fazer a luta. Cala a boca, cara. Tá ganhando. Falta dois, falta dois. Cala a boca, cara. Caraca, Dino. Até tu, Brutus. Brutus? Vai falando aí. Tá bravo, tá bravo, tá bravo. Fala, fala. Acho que pra vocês é melhor nem vir atacar mais, que aí vocês nunca perdem. Perde sim, tem tempo, ó. 5 minutos. Vamos mudar, mano. A gente caça vocês e vocês se escondem, porque tá muito... Mano, tão horríveis as partilhas. Matei. Tá bom. Peguei. Caralho, a gente ainda quebrou. Foi 51, não foi nem 50, mano. Matamos até um a mais de brinde aqui. A gente amassou indo com nível 40. Vai tomar um pouco. Mano, meu Deus. Ô, irmão, não me lembro de nada. Não me lembro de nada, não me lembro de nada. Ô, Codiname seria só... A gente pode jogar os dois ao mesmo tempo, né, mano? Ô, Guardic Fone com 8 pessoas ia dar uma risada boa. Ô, ia dar muita risada, hein? Não, não ia, mano. Eu tenho que sair... Eu tenho que sair... É, eu tô rindo também muito aqui. Tá, já, Guardic Fone com 7 pessoas. O pai tá rindo aqui. 6, né? 6, 6, 6. Graçadão. Seis pessoas aí ia ser melhor do que com 8 aí, nossa. Olha como eu tô rindo, ó. Nossa, o Guardic Fone agora sem vocês todos. Sozinho. O Guardic Fone sozinho, eu. Sozinho. Foda. Ô, Cap, por que você não faz isso, mano? Grava um vídeo desenhando e depois grava outro adivinhando, mano. E daí você edita. Olha aí, hein, de graça, hein? Pronto, irmão. Você não gosta de gravar esse jogo aí o dia inteiro? Porque se depender de você, você só joga isso. Então fica assim, mano. Vai ter vídeo de ensinando, galera. Vai ter vídeo de ensinando, galera. Tá, vai tudo mundo me seguindo, velho. Eu tô seguindo o FAU, mano. Olha isso, velho, velho. O importantão. Meleza aí, ó. Eu tô seguindo o FAU, mano. Eu peguei leptospirose. Gente, eu não sei, eu achei que alguém tinha cuspir em mim, mano. É que isso aí é ruim, né? Acabou a revolta, eu não sabia dessa, hein? Sabia dessa, hein? Toma muito mal de vida. Pô, bora um evolve, bora um evolve? Opa, isso aí, vamos SOS, Alan? Para, Phelps, para, não fala isso. Isso aí é a palavra proibir em quatro países, mano. Cara, que cê tava vindo comigo, cê fugiu. Atira nele, atira nele! Vamos reprogramar o jogo inteiro só pra gente conseguir jogar. Nossa, eu queria, mano, relançar ele. SOS, mano. Cara, SOS era pra ser... Esse jogo era pra ser o jogo mais jogado da Twitch hoje em dia, se ele tivesse continuado, infelizmente. Eu estou off onde... É não, Galaxy? Lembra do nosso SOSzinho, mano? Mano, eu tô com medo. Eu e o Galaxy, a gente dava bala no SOS. Eu tava também, ô... Tava, eu não lembro, mano. Eu acho que você nem jogava comigo direito. Eu tinha entrado lá e caído na sua parada. Pô, gente, vamos ficar juntinho, vamos. Na sua parada. Unidos venceremos, família. Venceremos, venceremos. Esse mapa... O que é esse? É... Cara, não dá, não dá. Não dá. Mano, o piloto do nosso time não tá nem jogando. Um dos caras é o melhor jogador do mundo, irmão. Brincadeira, viu? A gente tá ganhando. Pô, eu sou o melhor do mundo em Tekken. É nada. É um pau, mano. Ai, caralho. Meu rosto. Meu rosto. Meu rosto. Caralho, eu matei muita gente. Pô, tem um cara agora nível 30 no nosso time. O que é aquele dois? É prestígio? O cara é prestígio? Não há. Não há. Não há. Ô, porra, Galax. Cuidado com o grandão, bitch. Ai, aham. Eu ia avisar um pouquinho mais cedo, né? Porque ele tava morrendo. Pô, cara. Ai, que frio na minha cara. Nossa, esse mapa aqui... Eu não enxergo. Aham. Eu não enxergo em nenhum mapa, mano. Eu não vejo nada. Bem, não morre. É muito rápido, é muito rápido. Tá chovendo? Cara, o problema nesse jogo é que ele roda parece a 10 FPS, né? Eu enxergo, mas não vejo. Tá rodando aí? Tá rodando uns 80, mano. Ah, ele tá rodando. Mano, eu morri como, velho? Esse cara me mata com um hit, velho. Dei mal, mano. É que eu tô morrendo. Não morrendo. Não morrendo. Não morrendo. Mano, por que a minha 2 não dá mais hit que eu antes dava? O Kevin nerfaram. É que você acertava. Por que as vezes eu não cospo, cara? Que raiva. Não cospo? Não cospo? É, as vezes não cospo. Nossa, quase matei o grandão. Liga o frame generation? Ô, ligaria se tivesse, mano. Uhum. Ah, daí o falvo aí mexeu o saco. Ah, Cap. Matei o gigantão. Mas vai aqui, mano. 69 FPS, mano. Adoro sua coxinha, Cap. Injogável, mano. Poxa, muito gostosa. Uhum. Falei sua cara, que gostosa. É a caixinha, mano. Ai, morri. Se você quiser. Corre não, corre não, que eu mordo. Estão fazendo ataque área. Eu tenho uma picanha francesa. Não. Picanha francesa? Ai, eu odeio ataque massa. Só gosto de ataque de arroz, mano. Arroz. Ataque de carboidrato. Ai. Socorro! Socorro! Vamos perder, hein? O cara 43 está no time deles ainda. Está no time deles agora. Relaxa, vem. Pode vir. Vem aqui, vem. Relaxa, galera. Junta, 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 junta. Bora, bora, bora. Junta, junta, junta. Ai, nos venceremos. Aqui é um lugar bom, aqui é um lugar bom. Pula aqui, ó. Pula aqui, ó. Pula aqui, ó. Boa, aqui é um lugar bom. Eles vão chegar de cima. Eu vou chegar de helicóptero. Calma aí que eu estou pedindo um aqui. Ah, não. Vou dropar de arroz. Não, eu caí. Boa, caralho. Boa tropa. Galax e pau. Que nem mundo. Caralho mesmo, hein? Que cacete, essa porra. Nossa, matamos a tropa aqui. Olha o cara atrás, olha o cara. Ah, não deu para eu pular nele. Pagabundo. Pô, a gente está pra lá. Ai, caralho. Pau, a pau, a pau, a pau. Pau, a pau, a pau, a pau. Pau, a pau, a pau. Nossa, pegou e dropou o Dino lá no buraco. Dinossauro caiu 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 no buraco, velho, eu vi. Não, ele está vivo. Ele ficou vivo. Muito tóxico, muito tóxico. Acabou mesmo na mina, velho. Tentei pegar o cara ali, descobri o meta. Galera, estamos perdendo, tá? Não está mais Dick a Dick. Ué, estou perdendo por dois, tá? Dick é Dick, sim. Iiii... Dois e Dick é cove. Porra, mano. Morro em insta. Aqui, aqui, aqui. Que bicho é atrás de mim? Nossa, ficou um silêncio, não é? Cock and balls. Que isso? Nossa, passou voando. Dá licença que eu vou com o meu man. Eu vou com o meu man. Estou chegando. Parei, 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 parei. Ai. Nossa, podia alguma coisinha? Não estou vendo nada. Que isso? Só me detraiu eu. Vamos, tropa. Vamos, tropa. Vai que eu dei boost de armadura. Tá louco, mano. Boost de estamina. Boost de estamina. O Phelps foi fatiado pela tesourinha, mano. Então, tesourou eu, mano. Que isso, cara. O cara é profissional do Pterodátilos. Ele é, ele é mesmo. Estou correndo, estou correndo. Boa, 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 boa. Tirei muita vida ali. Ai, que susto. Ai, que susto. Ah, mano. Não fiz nada, cara. Não fiz nada, velho, dessa vez. Meu dinossauro, velho. Vai, vai. Mais cinco, time. Mais cinco. Vamos, 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 vamos. Cuspir geral, cuspir geral. Vai, vai. Ai, matei dois só. Mais oito, time. Mais oito, time. Mais oito. Foram versus de Left 4 Dead 2, então. Mais quatro, time. Mano, eu estou tão longe de vocês. Ai, eu quase caí no precipício. Não cai, não cai, Paulo. A gente está, a gente está... Peguei o meu, peguei o meu, peguei o meu. Vamos virar, velho. Vamos virar, vamos virar, vamos virar. Peguei mais um, peguei mais um. Não vamos virar por ele. Boa! Vocês perderam com o cara 43 no time, mano. Vocês perderam com o cara 43 no time, mano. Nem é assim. O pessoal caiu no prepúcio, mano. Eu perdi todas as partidas. O pessoal caiu no prepúcio. Eu comecei a perder agora, velho. Até com o cara 43 no time, mano. Nossa, velho. Vou jogar um Codenames, mano. Bora, Codenames. O problema é teu. Só vou descompanhar toda vez que teve mapa. Vai dormir aqui. Cuidei, cuidei, cuidei. Vamos. Codenames, Gartphone. Pô, 10 da noite, já já. O síndico vai vir aqui, tá? Então... Pô, bora todo mundo jogar um Codenames. Aqui vocês jantam com ele, né? Todo dia. Agora tem síndico em Alphaville agora. Me poupe. É que o Alan é o síndico. Eu sou o síndico, mano. Eu liberei pra lá alto depois das 10. Ele é o Alphaville. Ele é o Alphaville, mano. Ele é o Ville. Ele é o Ville. Ville. Alphaville. Caralho, eu matei antes de cair. Eu matei alguém antes de cair. Meu Deus, os dinossauros vieram pra jogo. Eu matei, mano. Você matou e eu te matei. Não, eu caí. Eu caí. Então, é porque você caiu porque eu joguei uma bomba e você que te jogou pra trás, eu acho. Cara, eu odeio esses dinossauros que tá fumado, cara. Que isso, mano. Fumado? Ele escorre muito rápido, mano. Ah, eu te posso tá vindo no spawn, mano. É vape? Mano, cadê? Nossa! Foi muito. Eu lanchei, vestiço. Ah, morri. Porra. Mano, ficou de vida. 200 de vida, mano. O dinossauro ficou grande, mano. O grande tá com 200. Ele me comeu, então. Pelo amor de Deus. Se joga do penhaço. Desgraça. Caralho, cara. O cara já foi extinto. Tem que ouvir essa porra aí de 2026. Que triste ser dinossauro, velho. Não, mas você fica insistindo nesse aí, mano. De puxar os caras fora. Pega, pega, pega. Calma, você tá jogando com o bichinho voador ainda? Eu tô. É, aí não tem como defender, né, mano. Caralho, mano. É, o caralho, Deus me deu tudo. Caralho, essa merda, mano. É o caralho dessa porra. Fala de falar do caralho. Caralho dessa porra. Agora é cabeçalão do céu da boca. Não é não. Fime, eu não tô conseguindo brilhar nessa partida. Os caras vieram pra jogo, mano. Nossa, os caras me enredaram, velho. E correram em círculo, é foda. Eu sou dinossauro, não consigo correr em círculo. É igual tubarão que não nada pra trás, sabia? É sério? É. Não consigo, eu não consigo. Quer dizer que tubarão não tem ré? Não tem, não tem. Tubarão não tem ré, mano. Acabou foguete então, irmão. Acabou foguete. Não tem, sabia? Tem, tem. Ele quando vai pro Japão, ele vai de ré, né? Meu Deus do céu, mano. Esse dinossauro não para quieto de desgraça. Tem que acabar pra baixo, mano, que você chega no Japão. Uhum. É, tem mesmo. Vai cuidar com a lava, mano. Lol. Que isso? Passou o dinossauro correndo. Mano. Pô, esse daqui eu não tô conseguindo brilhar não, tá? Mano, o dinossauro é muito rápido, cara. É, realmente, quem tem dois no nome é prestígio. Falei? Os caras são dois prestígio, mano. Mano, eu tô jogando há 4 horas essa porra de jogo, tô nível 2 ainda, mano. E como é que os caras é nível 40... Mano, o Dino e o Cap estão nível 1 ainda, os caras são muito incompetentes. Tá ligado? Como que vocês dois estão nível 1, mano? Eu não queria falar nada, não. Eu não queria falar nada, não. E o Cap jogou antes. O Cap jogou antes também, né, já. E esse é o detalhe, né? E eu não joguei antes. Nossa, aqui antes eu joguei pra gerar conteúdo, né. Agora eu joguei só pra... Nossa. Agora você tá jogando pra passar vergonha. Opa. Hahaha. Ai, tem um... Me botaram fogo. Esse design é muito bom. Ele te prende e te mata. É pra atrasadar, então? Tô chorando, tá, mano. Tá, vou até multar aqui. Cara, a gente tá tomando... Eita. Vai. É, irmão. Acabou teu almoço, porra. Ah, filho da puta. Alan mola, mola. Mola empata almoço, mano. Maluca almoçando. Pô, o bicho tá vindo. Mata o grandão. Foca no grandão. Tem que focar no grandão. Tem que focar no grandão. Tem que focar no grandão. Irmão, eu acho que eu queimei umas duas mil calorias jogando esse jogo hoje. Sem brincadeira, irmão. Gente, eu caí no buraco porque eu tava gato pra caralho, mano. Tô jogando em pé, mano. Boa, boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Foca no grandão. Foca no grandão quando der. Bindei ele, smokei ele, fechei ele. Foca nele. Foca no grandão. Foca no grandão. Boa, acabou, acabou, acabou. Boa, 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 boa. Por isso que eu só tô no time de perto sempre. Maravilha, mas... Meu Deus! Essa pô de dinostro ficar girando igual a pião da casa própria, mano. Quanto mais, mano. Quando ganha, chora. Quando perde, chora. Quem que chora? Ué. William Shakespeare? Ué. William Shakespeare? William Shakespeare. 10 da noite, chat. Agora não posso falar mais. É um síndico man bunny. Vou chamar o síndico! Team Maya! E aí, dinossauros? Team Maya! Bora pra onde, dinossauros? Já achou o disco voador. Tira essa escada daí e essa escada... Salvei. Mano, e a... Não vai levar meu amigo não, sou Jeregotango! Solta ele! Não vou falar não. George Benjorma. Team Maya, né? Meu Deus do céu, cara. Essa daqui eu não tô... Alô, alô! W Brasil! Mano, eu odeio isso. Eu odeio isso. Eu odeio isso. É ridículo. Me desprende! Cara, querem acabar com ele. O que é que você falou, irmão? O que é que você falou? A gente tá quase virando agora, hein? 2, 3, 5, 6... Como que é a música? Canta aí. 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ai, me pegaram! Me salva! Galaxy! Você me salvou, você me salvou. Me pegou! Cara, é o cara 43. Ah, é o cara 43 com 20 de pingue, né mano? Tá na hora de molhar o biscoito, irmão. Vamos molhar o biscoito! Desculpa! Manda mais desculpa! Manda mais desculpa! Vai, vai, vai! Como é que eu vou fugir de um cara nível 43 com 20 de pingue? Mais, mais, mais desculpinha! Mais desculpinha! Mais desculpinha! Esse biscoitinho aí! Mano, eu fiquei com medo agora que ele sujei. Ô, Cap! Esse biscoitinho aí! Sai ou não sai? Ah não, cara! Pô, eu comi a farofa do Fogaça, mano! Cara, eu prendi o dinossauro com a rede e morri antes. Caraca, Fel, tô comendo a bundinha de alguém. Que? Ô! Opa! Ei! Esse biscoito aí vai sair ou não vai? Morreu. Vamos! Nossa, eu fui mastigado por quem? É, Paulo, gostoso! Caraca, xixi! Nem pra botar um salzinho antes, irmão! Três minutos! Cadê o dinossauro, irmão? Não dá pra enxergar! Ai, caralho! Vamos ganhar, vamos ganhar! Pô, perdemos, chat! Falta oito! É fogo! Eu não consigo carregar nas costas, mano! Vocês são pesados! Pô, mentira que pela primeira vez na vida eu vou ganhar uma partida nesse jogo! Vamos, cara! Gente, ia ser muito engraçado se a gente virasse faltando dois! Ia ser muito engraçado! Ó, falta quatro! Falta quatro! Falta quatro! Ganhamos! Gente, pelo amor de Deus! Falta dois! Falta cinco! Vamos! Pelo amor de Deus! O grandão! Foca o grandão! Foca o grandão! Foca o grandão! Não! Ah, mano! Na moral, velho, minhas colunas estão doendo! Nossa! Meu jogo crachou! Eu perdi! Nossa, mano! Ai, não acredito! Deu epilepsia aqui o meu! Crachou, crachou, mano! Acho que crachou aqui! Crachou! Crachou o meu mundo, mano! Cara, coitado dos gringos! Vai sobrar só eles no jogo, eles não vão entender nada! Doce! Do nada! Só quatro pessoas! Que isso! Crachou todo mundo, mano! Crachou, mano! Vamos jogar o Gartic Fone aqui agora! Eu abri o Gartic Fone aqui dentro do Codename! É, eu também! Eu abri! Amanhã eu jogo! Não, pessoal! Obrigado, viu? Foi um prazer! Valeu! Foi um prazer aí! Até a próxima! A gente marca aí! Isso! Não, olha! Que bacana que tá sendo essa experiência, né? De todo mundo falar junto! Tá muito boa mesmo! Isso! Que experiência! Muito boa! Nossa! Muito da hora mesmo! Que bota! Falar todo mundo junto! Muito gostoso, mano! Cara, quem quiser aí já deixa o like aí no vídeo, família! Se inscreve no canal Alanzoco! É óbvio, né, mano? Que é um canal muito bom! E, cara! O cara só reclama! Eu espero que isso nunca mais aconteça! Porque ninguém merece mais todo mundo falando ao mesmo tempo! Esses caras são muito chatos! Os caras perderam oito partidas sem vida! Eles são horrorosos! É literalmente impossível! Esses caras são muito ruins! Amizade! Árvore é meu piru, pau! Se toque, irmão! Conta a história aí do pau e dos pregos de novo! Ou não? Mano, vocês não vão parar de falar não! Eu já cansei! Eu não sei mais o que falar, mano! Tô cansado já, mano! Vamos mudar de assunto aí! Porque, mano, já tá dando aí! Isso aqui já tá zoado demais! Tá zoado demais aí! E vai todo mundo tomar no cu aí também, né, mano? De preferência, mano! Já fiz! Ah, mano! E quer saber, velho? Eu nunca mais quero jogar com vocês na minha vida, mano! Bagulho chato da porra! Ficar jogando com vocês! Vocês são muito chatos, mano! Ninguém merece, velho! Pô, pelo amor de Deus, mano! O Fao deve ter falado palavrão aí no meio! Ninguém ouviu o cara falando palavrão! Porque vocês tão tudo falando pra caralho! Ninguém para de falar nessa porra, irmão! Caralho! Vocês não cansam de falar não, mano! Tô ficando sem voz! Daqui a pouco vou ter que tomar uma água, mano! Vocês tão falando coisa com nada mais, mano! Pelo amor de Deus, velho! Para de falar! Vocês não... É isso então, né, mano? A gente marca aí... A gente marca aí pro próximo aí pra jogar... Isso! Maravilha! Vai ser coisa boa mesmo! Isso! Maravilha! Isso! Maravilha! Coisa linda! Isso! Eu limpei um pouquinho na toalha, porque eu não tinha pra falar essas coisas. Tá... Isso! Quem que limpou na toalha? O que que você limpou na toalha, Cap? O que? Cara, o barulho parou só porque tu falou que babou e cuspiu na toalha. É, então... Era um álbum que tava em loop, gente! Era um álbum que tava em loop! Não, não era não, mano! Ele falou! Foi um fio pra buscar... Ele falou! Eu não falei nada, mano! É, mano! Cuspiu na toalha? Você cuspiu na toalha, mano! Cuspiu na toalha? Cuspiu na toalha, mano! Cuspiu na toalha, mano! Cuspiu na toalha, mano! Meu Deus do céu! Que isso, cara? Que que foi isso, mano? Pô, bora um Grand Chase Classic? Bora um Grand Chase Classic? Eu tô com fome também! Eu também tô com fome, eu vou jantar, gente! Tchau, tchau! É, falou aí, mano! Tchau, tchau! Tchau, falou aí! Falou comigo, mano! Falou comigo, mano! Falou comigo, mano! Falou, 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 falou! Falou, falou! Vai sair todo mundo junto! 3, 2, 1, sair! 3, 2, 1, sair! Tchau, tchau! Tchau, tchau!